A todos, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Espero que você, sua família e todos aqueles que são importantes na sua vida estejam bem de saúde. O momento que estamos enfrentando é desafiador e sem precedentes. Declaro então aberta a 13ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL de 2020. Hoje temos o quórum completo de cinco diretores, estamos, portanto, rápidos a deliberar. Mais uma vez, em questão excepcional, estamos fazendo essa reunião virtual para dar continuidade aos trabalhos da agência e temos alguns comunicados a fazer no dia de hoje. Então, nesta segunda-feira, dia 20, que excesse o período de contribuição da consulta pública 8 de 2000, de análise de impacto regulatório, AIR, e para a proposta de revisão da resolução normativa 614-2014, que consolida as normas referentes à apuração de indisponibilidade de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectados ao sistema interligado nacional. Na sexta-feira, 25, encerra-se o período de contribuição da consulta pública nº 6-2020, que trata da obtenção de subsídios para o aprimoramento da proposta de adequação do plano de universalização da área rural da Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia, aprovado pela resolução homologatória nº 19-93-2015. A resolução autorizativa 7854-2019, que define prazo para a execução das obras do projeto de interligação de Guariba, município de Coniza, no Mato Grosso. E na segunda-feira, dia 27, também encerra o prazo de algumas audiências públicas. Então, encerra-se o prazo de contribuições da consulta pública nº 9-2020, que trata da obtenção de subsídios referente à descentralização do controle e da fiscalização de instalações de geração de energia elétrica nos estados e distritos do projeto federal, atualmente regulamentada pela resolução 425-2011, encerra também o prazo de contribuição da consulta pública nº 11-2020, referente à atualização das faixas de acionamento dos valores adicionais da bandeira tarifária, ciclo 20-21. Seriam esses os pontos? Diretor André, se me permite, Se me permite, eu gostaria de fazer um informe também. Na última sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, nós recebemos com profunda tristeza e estarrecimento a notícia do falecimento da presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS, a Maria Elizabeth Rosa Pereira, ao que tudo indica, vítima de feminicídio. Além de profissional competente, Maria Elizabeth era mãe, avó, amiga e pintora nas horas vagas. Beth, como ela era conhecida, possuía um excelente histórico na atuação em defesa dos direitos do consumidor, foi diretora do PROCON do Rio Grande do Sul e a sua presença na GERGS fortaleceu ainda mais as relações entre as duas agências. Eu acho que essa diretoria, em nome de todos os servidores da ANEL, transmite consternada os mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e servidores da GERGS. Diretora Elisa, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme colocou a diretora, a gente recebeu com profunda consternação esse episódio e apresentamos toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares da Beth, como era conhecida, diretora, presidente da GERGS, a agência conveniada nossa no estado do Rio Grande do Sul. Doutor André, também gostaria de fazer uma fala a respeito do episódio. A doutora Elisabeth era integrante da ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação, portanto, era colega de trabalho, uma vez que faço parte da ABAR como um dos diretores. De fato, ficamos bastante tristes com o evento, com a fatalidade, por assim dizer. A última vez que tivemos, da última reunião da ABAR, a doutora Elisabeth esteve presente. Foi a oportunidade, enquanto eu a conheci, porque houve a mudança da presidência da GERGS recentemente, foi quando ela assumiu. Então, gostaria aqui também de trazer condolências à família e rogar que a família supere esse momento difícil e que ela descanse em paz. Esses são os nossos votos para toda a família, amigos e colegas de trabalho da doutora Elisabeth na GERGS. Perfeito, de fato, fica a nossa força, a nossa preocupação com o que aconteceu com a doutora Bete, que tanto contribuiu no mundo da regulação, tanto na GERGS, quanto atuando de maneira efetiva, como disse o diretor Sandoval, na ABAR, uma associação de grande representação para o setor nacional de regulação. Doutor André, também queria fazer apenas uma outra constatação. Nos últimos dias temos assistido com muita tristeza, claro, todo o momento de isolamento que estamos tendo, mais cientes de que são medidas necessárias para a preservação da vida, da saúde de todos. E, nesse momento, também temos visto as ações de várias empresas de diversos segmentos com ações positivas, com doações para hospitais, doações para comunidades, auxílios a pessoas que precisam de uma renda mínima. E, assim, nós estamos fazendo um levantamento, o senhor já está conduzindo isso junto às nossas áreas de comunicação, para identificarmos essas ações que foram, que têm sido desempenhadas também pelas empresas do setor elétrico. E aqui eu queria destacar aqui rapidamente uma ação que eu considero muito importante, porque é um dos estados que mais tem sofrido com a pandemia do coronavírus. Aqui me refiro ao estado do Rio de Janeiro, onde uma da... uma importante empresa que está se estabelecendo naquela região, que é a usina termoelétrica GNA, nos informou aqui que procedeu o reparo de 28 ventiladores pulmonares nos hospitais de emergência de campos de Goitacazes, integrantes do Sistema Único de Saúde. Fez a doação de 1.300 equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde dos municípios de São João da Barra e Campos dos Goitacazes. Doação de aproximadamente 40 mil máscaras N95, 2.520 roupas de proteção e 100 mil luvas. Importação para doação de quantidade relevante de testes rápidos para diagnóstico da COVID. Também doação de matéria-prima necessária para a produção de aproximadamente 7 mil unidades de máscaras de proteção facial, face shields, confeccionadas pelo Instituto Federal Fluminense de Campos. E aqui, apenas destacar que nós teremos mais informações que o diretor André já está coletando junto às empresas, mas acredito que essas ações são muito positivas no sentido de que integra as empresas com a sociedade local no combate a essa pandemia. São essas as minhas colocações e informes, senhor diretor-geral. É importante compartilhar essas ações. De fato, como você disse, nós estamos levantando, inclusive, peticionamos as empresas que apresentem para agências as ações que estão tomando em todos os segmentos de ETD. Em breve, nas próximas reuniões, a gente vai ter oportunidade de poder estar divulgando, assim como fez hoje o Sandoval com a ação específica do Rio de Janeiro, outras ações que estão ocorrendo em todo o país, para compartilhar com todos. Bom, feitos esses informes, submeto a aprovação da ata da 12ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020 para aprovação. Voto pela aprovação da ata. Aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhoras diretores. Também aprovo a ata. Então, também aprovo a ata e todos concordando, declaro aprovada a ata da 12ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pleitos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência para a tarde de hoje. Boa tarde a todos. Também gostaria de me solidarizar com o pessoal do Rio Grande do Sul que perdeu a sua diretora numa aparentemente tragédia. Fica a nossa solidariedade também. A pauta foi publicada com 14 itens. O bloco foi publicado com 10 itens. Do item 5 ao 14. Foram retirados de pauta os itens 8, 11 e 12. Há pedido de sustentação oral para o item 4. Informamos ainda que os processos do bloco foram disponibilizados desde a quarta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro, os processos do bloco, dos itens 5 a 14, retirados os itens 8, 11 e 12. Na sequência, os itens da pauta comum 3, 4, 1 e 2. Bom, subimento, então, aos senhores diretores, a julgamento bloco, considerando que o de item 8, 11 e 12 foram retirados de pauta e, no dia de hoje, não há nenhum destaque. Então, em votação, bloco. Voto pela aprovação do bloco, com a ressalva o item 10, no qual estou impedido por se tratar de recurso à decisão minha na SRM. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco e proclamem que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 13ª Reunião Pública Ordinária da diretoria, observando que o item 10 foi aprovado com a concordância dos diretores, considerando que o diretor Júlio, pelos motivos que apresentou, está impedido nesse item 10. Então, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro item da pauta dessa reunião, item 3, 48.500.003130, barra 2019, traço 16. Resultado da audiência pública número 32, barra 2019. Instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta das regras de comercialização sobre importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai. Diretor Relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Na 29ª Reunião Pública Ordinária de 2019, que fora realizada em 13 de agosto de 2019, a diretoria decidiu instaurar a audiência pública 32 de 2019, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração das regras de comercialização sobre importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai. No período de contribuições, transcorrido entre 15 de agosto e 29 de setembro de 2019, foram recebidas contribuições de três participantes. Quais sejam Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Energias do Brasil, Grupo EDP e Enel Brasil. Por meio da nota técnica 120 de 2019, de 11 de dezembro, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, apresentou a análise das contribuições recebidas, detalhando as alterações na proposta. Em 23 de março de 2020, na sessão de sorteio público ordinário 11 de 2020, o processo foi a mim redistribuído, devido à exoneração do diretor Rodrigo Limpe Nascimento, que passou a desempenhar as atividades de secretário de Energia Elétrica no Ministério de Minas e Energia. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Sem questão jurídica, senhor diretor-geral. Retomamos a palavra ao relator. Bem, senhores diretores, eu solicitei uma apresentação técnica para a SRG, mas antecipo já a decisão que submeterei ao colegiado. Em caminho decisão no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa que aprova revisões dos módulos encargos, garantia física, liquidação financeira e penalidade de energia das regras de comercialização. Em atendimento às diretrizes estabelecidas por meio da portaria 339 do Ministério de Minas e Energia, no dia de 2018, pelas razões que serão apresentadas a seguir na apresentação da SRG. Então, vamos iniciar a apresentação aqui sobre o fechamento da audiência pública 32, cujo objeto foi as regras de comercialização sobre a portaria 339 de 2018 do Ministério de Minas e Energia, que cuida da importação de energia proveniente do Uruguai e da Argentina. Antes de iniciar a análise das contribuições propriamente ditas da audiência pública 32, vou passar pelos pontos principais mais relevantes relativos à portaria 339 do Ministério de Minas e Energia. Ela estabelece, então, a importação de maneira interruptível proveniente da Argentina e do Uruguai, na Argentina, pelas conversoras Uruguaiana e Garabi 1 e 2, e no Uruguai, pelas conversoras Rivera e Melo. Essa importação é realizada por meio de ofertas efetuadas pelos comercializadores à ONS. Esses comercializadores são autorizados pelo Ministério de Minas e Energia para atividade específica de importação. Os montantes de energia e valores e preços são informados à ONS pelas ofertas em etapa anterior à formação de preço e à programação da operação. Essas ofertas de importação não são consideradas na formação de preço, apesar de serem informadas anteriormente à formação dele. E essas ofertas de importação, então, são utilizadas pela ONS somente na situação que implique redução de custos para o Sistema Interligado Nacional. O montante de energia importada, como regra geral, substitui o TE despachada por ordem de mérito nos submercados sul e sudeste. Vamos falar agora sobre as duas formas de importação de energia estabelecidas na portaria 339, a regra geral e a situação excepcional. Primeiro, quanto à regra geral, ela estabelece a importação com substituição de usina termoelétrica. Então, quando há necessidade de importação, ofertas de importação, o ONS substitui o despacho de tuto é de custo mais elevado que esteja dentro da ordem de mérito. É aí que vem a redução de custo para o consumidor. Quando dá redução ou a da substituição do despacho de usina termoelétrica, a produção de encargo de serviços de sistema por constrana DOF, a usina termoelétrica, muita, embora havere esse encargo, ainda assim há redução de custo para o consumidor quando dessa substituição. No caso de não entrega da importação, despachada pelo ONS, há uma compensação pelo importador aos consumidores, em duas situações distintas. Primeiro, uma situação 1, em que o CVU da termoelétrica substituída é menor que o PLD. Então, essa compensação é valorada a um PLD médio, menos o CVU dessa térmica. E uma situação 2, em que o CVU da térmica substituída é maior que o PLD. Nessa situação, a portaria estabelece uma valoração da compensação a 5% do PLD máximo. Agora, quanto à situação excepcional, é uma importação, ela estabelece a importação, a portaria estabelece uma importação sem substituição de usina termoelétrica, por comando específico do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. Então, nesse caso, há um recurso adicional ao SIM, aumentando a segurança do sistema, e também um custo adicional ao sistema interligado nacional. Bom, a inovação que a regra traz, neste ponto, diz respeito à compensação, no caso de não entrega, a portaria 339 não estabelece esse tipo de compensação quando dessa situação de despacho ou de comando específico do CMSE. Então, o que estamos propondo é que a regra de comercialização estabeleça, então, uma compensação do importador aos consumidores, valorada 5% do PLD máximo, em analogia àquela compensação de não entrega, no caso da regra geral. Então, isso aí é um ponto de inovação que as regras de comercialização estão trazendo com relação à portaria 339. Vamos mencionar agora outros pontos relevantes da portaria 339. Primeiro deles, quando o preço de importação é maior que o PLD. Nesse caso, os custos da importação são recuperados por meio de encargo de serviço do sistema. Ainda nessa situação, a importação tem um custo menor do que a geração de usina termoelétrica que, ora, foi substituída. A outra situação é que o preço de importação, quando ele é menor que o PLD, nesse caso, há um excedente que é revertido em benefício da conta de encargo. O deslocamento hidráulico é calculado quando há importação sem substituição de despacho de UTE, ou seja, quando há comando do CMSE para importação. Nessa situação, a regra de comercialização, então, é prover o cálculo do deslocamento hidráulico em função dessa importação. É importante lembrar que as usinas de importação não terão garantia física calculada e, portanto, não forma lastro para o agente importador. E o agente, além disso, o agente associado à importação de energia não participa do rateio de inadimplência, tal como estabelecido na portaria 339. Para que tudo isso seja feito, então, a CCE propôs alterações na regra nos seguintes módulos, que é encargos, garantia física, liquidação e penalidades de energia. Agora sim, sobre as contribuições recebidas durante a audiência pública 32 de 2019. Essa audiência pública esteve instaurada no período de 15 de agosto de 2019 até 30 de setembro de 2019. Foram recebidas apenas três contribuições, da CCE, do Grupo EDP e da Enel Brasil. A CCE trouxe apenas contribuições no sentido de alterações algébricas sem análise de mérito quanto às regras. Todas essas propostas da CCE, as contribuições da CCE foram aceitas, pois são atinentes aos comandos da portaria 339. O Grupo EDP propôs que a importação ocasiona deslocamento hidrelétrico, mesmo quando há substituição de despacho do TE. Essa contribuição não foi aceita, pois no entendimento da SRG, quando há importação que substitui despacho do TE, o que se está deslocando é o despacho do TE com o respectivo encargo de conselho endói, afinal, deslocamento hidrelétrico. Por fim, a Enel Brasil, ela trouxe algumas outras contribuições referentes ao fomento ao mercado de importação, a contribuição para que a parcela de importação deve ser não interruptível, de forma distinta do que estabelece a portaria 339, também no sentido de que a parcela firme de importação seja considerada na formação do PLD, o que também é distinto dos comandos da portaria 339, e propôs também que haja uma limitação à declaração de inflexibilidade de usinas termoelétricas, que estariam impedindo a realização de importação por não haver como estabelecer a substituição do despacho das usinas termoelétricas. No entanto, todas essas contribuições da Enel Brasil encontram-se fora do escopo da audiência pública, pois não trataram das regras de comercialização, mas sim de pontos mais atinentes à política pública no que diz respeito à importação de energia da Argentina e do Uruguai. Além disso, deve-se lembrar que o CMSE, em março de 2020, definiu alguns critérios para atendimento à região sul e a adoção de algumas medidas excepcionais. Dentre essas medidas excepcionais, encontra-se a importação sem substituição a partir da Argentina e do Uruguai, nos moldes da portaria 339, desde que alocável nesse subsistema. e essas medidas entraram em vigência a partir de março de 2020. Dessa forma, recomenda-se a aprovação das regras de comercialização com vigência a partir da contabilização de maio de 2020. Vale lembrar que a CCE já tem aplicado os comandos da portaria 339 desde o início de sua vigência, de maneira externa às regras de comercialização, de acordo com o entendimento de que a portaria 339 já é um regulamento autoaplicável. O que estamos aprovando aqui, então, é a algebilização dessas ações que a CCE vem tomando e incorporação dessa algebilização nas regras de comercialização, de modo a formalizar essa formulação algébrica nos cadernos das regras de comercialização. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. A presente audiência, consulta pública, ela tinha por objetivo aprovar a revisão dos módulos de encargos, garantia física, liquidação financeira e penalidade de energia nas regras de comercialização, basicamente para se adequar às diretrizes estabelecidas pela portaria 339 do MME. O Rafael detalhou, além das alterações que estão sendo propostas, também comentou as contribuições que tivemos, aquelas que foram aceitas e aquelas que não foram aceitas. Então, senhores diretores, eu vou passar aqui diretamente para a leitura do dispositivo e submeter na sequência o voto para apreciação dos senhores. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.003130 de 2019, voto por aprovar a emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa que aprova revisões nos módulos encargos, garantia física, liquidação financeira e penalidade de energia das regras de comercialização. Em atendimento às diretrizes estabelecidas por meio da portaria MME 339, de 15 de agosto de 2018, para vigência a partir da contabilização de maio de 2020, eu voto. Sem som, André. Sem som, doutor André. Bom, senhores diretores, cumprimento o Rafael pela didática apresentação que fez e submeto a matéria à discussão. Em votação. Acompanho o voto do diretor relator. Voto com o relator. Também acompanho o voto do diretor relator. Também voto com o diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que aprova revisões dos módulos encargo, garantia física, liquidação financeira e penalidade de energia das regras de comercialização em atendimento às diretrizes estabelecidas por meio da portaria MME 339, de 15 de agosto de 2018, para vigência a partir da contabilização de maio de 2020. Próximo item. O secretário-geral, próximo item. Item 3 da pauta. Item 4 da pauta. Processo. 48.500.000.2.49.2020-05. Medidas de prevenção do setor elétrico brasileiro sebe em face do coronavírus COVID-19. Segmento de transmissão de energia elétrica. O diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz, informa que há um pedido de sustentação oral. Em 18 de março de 2020, por meio da portaria 117, o Ministério de Minas e Energia, considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia de COVID-19, orientou os setores de energia e de mineração a adoção de medidas específicas para a preservação da segurança e da adequabilidade do suprimento de energia elétrica e de combustíveis, bem como de bens minerais em condições de atendimento às necessidades da população, da indústria, do comércio, observando rigorosamente os protocolos de operação segura. Em 20 de março de 2020, a portaria 454 do Ministério de Saúde declarou em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária de COVID-19. Na mesma data, por meio do decreto legislativo nº 6, foi reconhecido o estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do presidente da República encaminhada por meio da mensagem 93 de 18 de março de 2020. O enfrentamento da pandemia motivou diversos atos do poder público visando o distanciamento social, o que acabou por afetar as receitas de empresas em diversos setores da economia, inclusive no setor elétrico, incluído no rol de serviços e atividades essenciais, conforme decretos nº 10.282, de 20 de março de 2020 e 10.288, de 22 de março de 2020. Em 31 de março de 2020, por meio da carta ONS-64, o operador nacional do sistema elétrico encaminhou informações relativas ao acompanhamento da eficiência da contratação no ano de 2019. Em 8 de abril de 2020, foi publicada a medida provisória 950, que dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais a serem adotadas no sistema elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo nº 6 de 20, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de Covid-19. Em 8 de abril de 2020, foi realizada a reunião entre a ANEL e a ONS para discutir os impactos do estado de calamidade pública provocado pela Covid-19 no segmento de transmissão e possíveis medidas para mitigar tais impactos. Em 15 de abril de 2020, foi realizada a reunião entre a ANEL e os representantes da ABRAT, ABDIB e DTE para discutir medidas referentes ao segmento de transmissão diante da diminuição da demanda no segmento. Na mesma data, mediante sorteio extraordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 17 de abril de 2020, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 42, apresentaram propostas de medidas de enfrentamento dos efeitos da pandemia decorrido da Covid-19 referentes ao segmento de transmissão de energia elétrica. É o relatório. Por um procurado, há termos de sustentação oral? Tem. Estamos com problema porque o representante que pediu não conseguiu enviar o e-mail, não estamos tentando falar com ele, mas até agora nada. Então, está com uma dificuldade técnica para fazer essa sustentação oral. Se puder esperar um minutinho só para a gente confirmar essa... Representante de quem? É o doutor Ricardo Vidinich, que é representante da Associação de Consumidores do Paraná. Mas ele não está conseguindo logar aqui a reunião? Então, a gente está tentando agora de novo. Ele falou que havia mandado a sustentação oral pelo e-mail, só que não chegou. A gente tentou falar com ele, ele informou de novo o que mandou, então nós estamos aqui tentando ver se faz esse contato com ele. Então, excepcionalmente, vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra à procuradoria, depois o relator segue com sua leitura. Aí, antes de a gente abrir para o debate, é o tempo que vocês tentam de equacionar a apresentação da sustentação oral. Ok? Então, procuradoria. Senhor diretor-geral, sem comentário jurídico nesse caso. Então, retomamos a palavra ao relator. Os contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica estabelecem as condições de prestação do serviço e as correspondentes receitas anuais permitidas. Estabelecem também as regras de reajuste e revisão que garantem o equilíbrio econômico e financeiro das concessões de transmissão. O serviço de transmissão, regido pelo contrato de prestação do serviço de transmissão, é remunerado pela disponibilidade das instalações, por meio do recebimento mensal de um duodécimo da RAPE homologada em cada ciclo tarifário. O recebimento da receita pelas transmissoras ocorre a partir do pagamento pelos usuários do sistema de transmissão, compreendidos aí, geradores, distribuidores, consumidores livres e importadores ou exportadores de energia, dos encargos de uso do sistema de transmissão, os EUST, e dos encargos de conexão estabelecidos por meio dos contratos de conexão às instalações de transmissão, os CCT. O momento atual tem provocado a redução de consumo de energia elétrica, levando a questionamento sobre o pagamento dos EUST. Nesse sentido, a agência vem estudando medidas de contenção dos impactos da crise, incluindo a preservação do adimplemento das obrigações para não afetar o equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias. Tendo em vista que um dos efeitos da pandemia no setor elétrico diz respeito à redução de consumo, tanto de distribuidora como de consumidores livres, a ANEL deve buscar as ações para que os usuários do sistema de transmissão continuem honrando seus contratos e cumprindo suas obrigações aos pagamentos dos encargos de uso do sistema de transmissão. A parcela de ajuste, a PA, resulta da soma das diferenças mensais entre os valores que as transmissoras têm direito a receber e os valores resultantes de cada apuração mensal. A parcela de ajuste é acrescida quando houver déficit de arrecadação ou diminuída. Quando houver superávit de arrecadação, dá rápido às transmissoras nos processos de reajuste anual de receitas de acordo com as regras definidas no submódulo 9.3 do PRORET. Nos estudos realizados, identificou-se como medida possível a utilização do atual saldo superavitário da parcela de ajuste referente à arrecadação da rede básica para alívio dos custos de transmissão do segmento de consumo referente aos meses de abril, maio e junho de 2020. Cumpre destacar que o segmento geração possui majoritariamente tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSTE, estabilizadas por todo o prazo da outorga ou por até 10 ciclos tarifários, de modo que suas tarifas são inertes às avaliações de receita das transmissoras e, consequentemente, às parcelas de ajuste. Em outras palavras, o segmento geração não se beneficia ou se prejudica do resultado da PA. Desse modo, a utilização desse saldo remanescente para o segmento consumo representa, em essência, a antecipação da parcela de ajuste que seria considerada a partir do ciclo tarifário 2020-2021, que se inicia em 1º de julho de 2020. Assim, propõe-se o adiantamento aos consumidores dos dois ambientes de contratação, livre e regulada, do recurso que já seria apropriado por eles no futuro próximo. Entendo que tais recursos serão úteis para que os agentes mantenham suas obrigações junto ao setor elétrico, beneficiando toda a cadeia, produção, transmissão e distribuição de energia e nos dois ambientes de contratação, livre e regulada. O superávit atual de arrecadação é de aproximadamente R$ 500 milhões, saldo que poderá ser utilizado para reduzir os encargos de uso do sistema de transmissão de rede básica, o ZEUST, dos meses de abril, maio e junho de 2020, na proporção do ZEUST de rede básica apurados de cada usuário no segmento consumo nos dois ambientes de contratação. Esse saldo é composto pela antecipação de receita no âmbito da apuração mensal dos serviços em caso de transmissão realizado pela ONS e dos recursos associados aos descontos referentes às fontes incentivadas constantes da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, disponibilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, às transmissoras. Todavia, considerar integralmente esse valor a ser diluído nos próximos três meses poderia ocasionar eventual déficit de pagamento às concessionárias de transmissão, tendo em vista a possibilidade da entrada e operação de novas instalações previstas para esse período. Dessa forma, para que sejam utilizados os recursos do segmento consumo, o cálculo para definição do valor a ser descontado na apuração do respectivo mês considerou as seguintes premissas conforme detalhado na nota TEC 42 da SRT e da SGT. Então, a primeira premissa. O horizonte de antecipação de receita a ser apropriada para definição do desconto é junho de 2019 a junho de 2020. O resultado da antecipação de receita na apuração mensal de serviços e encargos da transmissão associada à rede básica do mês anterior é a estimativa a ser usada para os meses faltantes para encerrar o ciclo 2019-2020. Utilização dos eus de contratados dos usuários do segmento consumo no respectivo mês da apuração para a projeção do rateio de desconto. Adiciona-se ao item B a receita pró-rata mês das obras previstas para entrar em operação no respectivo mês. Considerar como recursos oriundos do fundo CDE em razão dos descontos referentes às fontes incentivadas do segmento de transmissão a média dos valores obtidos entre junho de 2019 e o mês anterior o valor a ser obtido por desconto é aquele que torna nulo o saldo na apuração resultante do ciclo de 2019-2020 e por fim a possibilidade de entrar em operação de novas instalações de transmissão durante esse período. Então, a partir desses critérios a superintendência calcularam que já no mês de abril o valor de R$ 144.200.800,74 a preços de junho de 2019 a ser utilizado como desconto nos encasos de uso do sistema de transmissão de rede básica do segmento consumo. O montante mensal pago pelo segmento consumo referente a esse encargo é de pouco mais de R$ 895 milhões. Portanto, os cerca de R$ 144 milhões resultam em desconto de 16% no valor a ser pago de EUS de rede básica no mês de abril pelos consumidores dos dois ambientes de contratação livre e regulada. O valor de R$ 144 milhões advém da quantia de R$ 432.602.402,23 diluída em três meses compreendendo aí a antecipação de receita da rede básica verificada em atendimento aos critérios estabelecidos que eu já mencionei agora há pouco. Para os meses de maio e junho de 2020 deverá ser realizada a mesma análise para a definição do desconto sendo que a diluição será proporcional nos meses restantes até o encerramento do ciclo. Desse modo, o valor de aproximadamente R$ 144 milhões que será utilizado agora em abril poderá ser aumentado ou diminuído nos meses de maio e junho a depender das instalações que estão previstas a entrar se elas realmente vão entrar em operação. O gráfico 1 mostra a projeção da evolução do saldo acumulado até o final do ciclo tarifário de R$ 19,20 considerando as antecipações de receitas realizadas nas apurações mensais e os encargos relativos às fontes incentivadas coteadas pela CDE. De novo, uma das premissas é que essa antecipação seja zerada até o fim do ciclo. Do ponto de vista das transmissoras, a adoção desse desconto ao longo dos três meses representa a devolução dos recursos que o segmento consumo já pagou a maior ao longo do ciclo 19-20 iniciado há dez meses atrás. Destaca-se, portanto, que não há efeitos econômicos para os concessionários de transmissão. Esses recursos representam cerca de 2% do valor inicialmente aprovisionado para a RAP a ser arrecadada por TUS de RB durante o ciclo 19-20. Para o segundo tema, da postergação da cobrança da parcela de ineficiência por sobrecontratação a PIS, referente ao ano de 2019. A eficiência na contratação do uso de sistema de transmissão pelas distribuidoras está disciplinada na resolução normativa 666 de 15, que constitui duas parcelas para avaliação da contratação, quais sejam, a parcela de ineficiência por ultrapassagem, a PIL, e a parcela de ineficiência por sobrecontratação, a PIS. A cobrança das parcelas de PIS apuradas no ano civil ocorre na apuração mensal de encargos realizada pelo ONS no mês de abril do ano seguinte. O ONS encaminhou o relatório de apuração da PIS referente ao uso do sistema no ano de 2019, apresentando os valores a serem pagos pelas distribuidoras conforme especificado na tabela 1. Esses montantes somam cerca de 11 milhões de reais. Os valores apurados a título de PIS e PIL são destinados à modicidade tarifária dos usuários da rede básica e das instalações de fronteira e só são percebidos no ciclo tarifário subsequente. Diante dos já abordados efeitos da pandemia de Covid-19, as superintendências avaliaram, com o que eu concordo, que a cobrança dos valores da PIS referentes à 19 pode ser postergada em seis meses, proporcionando alívio financeiro imediato às concessionárias de distribuição, não havendo impacto significativo aos demais usuários do sistema. Também foi avaliada a possibilidade de suspensão da cobrança mensal da PIL. Contudo, nesse momento, entendo que não cabe a suspensão dessa parcela, tendo em vista os efeitos da pandemia na redução do consumo. Sendo assim, deverá ser avaliado pela ANEL o caso concreto. Então, do dispositivo, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0022.49 de 2020, voto por 1. Autorizar o ONS a deduzir os encargos de uso do sistema de transmissão de rede básica do segmento consumo a ser estabelecido na apuração mensal de serviços em cargos de transmissão dos meses de abril, maio e junho de 2020, considerando os seguintes critérios. A. O valor a ser considerado para abatimento de EUS RB de abril de 2020 será de R$ 144.200.800,74 a preços de junho de 2019. Os valores a serem considerados para abatimento no ZEUS RB dos meses de maio e junho de 2020 serão calculados considerando o resultado da apuração no mês anterior e as previsões de entrada de obras de transmissão de novos usuários na rede básica. C. O valor do desconto de cada usuário será calculado de forma proporcional ao uso de RB apurado no respectivo mês de apuração. 2. Determinar que a SGT estabeleça os valores de que tratam o item 1B até o 15º dia útil de cada mês. E 3. Autorizar o INS a postergar a cobrança da parcela de ineficiência por sobrecontratação referente ao ano de 2019 para outubro de 2020, conforme valores estabelecidos no relatório de apuração de parcela de ineficiência por sobrecontratação dos montantes de uso do sistema de transmissão do ano de 2019, elaborado pelo ONS. É o voto. Em discussão... Diretor, diretor, por favor. Ah, perdão, secretário. De fato, excepcionalmente, nós conseguimos fazer contato com o Ricardo Verde de Niche, que havia pedido a sustentação oral, então nós invertemos aqui a ordem do julgamento, então vamos facultar a palavra agora ao senhor Ricardo Verde de Niche para que faça, para que promova a sua sustentação oral. Boa tarde, senhor diretores. Boa tarde, senhor diretores. Boa tarde, senhor diretores. Ricardo Verde de Niche, Ricardo Verde de Niche, Ricardo Verde de Niche, a conexão está muito ruim, e eu sei o que está acontecendo, se puder. o pessoal conseguiu pegar o vídeo que o Víde de Niche mandou? Vamos tentar pelo vídeo, se chegou. Ok. e aí Boa tarde, senhores diretores, eu sou Ricardo Vidniz, presidente do Conselho de Consumidores da Coppel, estamos aqui para contribuir com o item 4, que trata de medidas emergenciais para a redução dos efeitos advindos da Covid-19 no segmento de transmissão. Inicialmente, congratulo a diretoria pelos esforços que tem tido em minimização dos custos, dos efeitos nas tarifas de energia elétrica para os consumidores e também para Ebenizo, o Gabinete de Monitoramento do Sistema Elétrico, criado por essa diretoria, que emitiu uma nota técnica de número 1, na qual foca exatamente essa questão de achar soluções que minimizem os impactos, tanto para os empreendedores, mas principalmente olhando o consumidor final O Conselho de Consumidores foi criado pela Lei 8.631 e nós focamos em três itens básicos. A questão da qualidade do fornecimento de energia elétrica, as tarifas e como são prestados os serviços ao consumidor final. Representamos no Paraná 4.700.000 consumidores de energia elétrica. Primeiro aspecto a ser focado nesta discussão é uma reflexão sobre a conta CDE, na qual nós nós tivemos um aumento de 11% para o ano 2020 e no item CCC, conta de consumo de combustíveis, o impacto foi de 20%, saltando de 3,6 bilhões para 7,5 bilhões em 2020. Esse efeito da conta CDE, ele está concentrado nos estados do Amazonas e Roraima e particularmente no estado de Roraima, o custo de um bilhão de reais se concentra na capital Boa Vista, onde ela é 100% atendida por energia térmica. A solução para reduzir o consumo da conta CCC seria que a linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista fosse efetivamente concluída. E essa conclusão se dilata desde 2011, quando o empreendimento foi licitado pela ANEL e até hoje não foi concluído. Um dos grandes problemas é a travessia da terra indígena, o Aimeri a Troari, que até hoje não foi resolvida. Então pedimos que hajam esforços do governo federal, no sentido de priorizar o atendimento e a conclusão desta linha de transmissão. só para exemplificar os efeitos, os impactos tarifários no setor elétrico entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste, representa nesse ano 2,81% e nas regiões norte e nordeste 1,53%. Portanto, a solução de problemas nas linhas de transmissão Boa Vista-Manaus impactam sim esta tarifa de energia elétrica e devem ser priorizadas. Outro aspecto que nos parece importante nesse momento é que todos devemos contribuir para os custos da pandemia. E mesmo as empresas de geração, transmissão e distribuição têm sua parte de contribuição. Uma opção seria que a ANEL reduzisse o valor do WAC, que é a cota de remuneração dos investimentos do setor elétrico, que hoje estão em 6,98% e que poderiam, durante um período curto de tempo, durante um período em que a pandemia efetivamente se dê, serem reduzidos. Outra opção seria diferir essa remuneração de capital, da transmissão e da cota de depreciação. E o terceiro aspecto, que parece lógico se discutir no momento, é que temos sobra de energia elétrica, as distribuidoras estão sobrecontratadas, onerando os consumidores e existe capacidade de transmissão ociosa em função da queda do consumo de energia elétrica. Portanto, parece bem lógico suspender os novos empreendimentos de mini e micro geração até que se resolva a questão da pandemia. Só para exemplificar, no ano de 2020 foram implementados 554 megawatts de novos empreendimentos, representando 20% do total já implantado, que soma 2.770 megawatts de potência instalada. Consumidores do Paraná, eu agradeço a atenção dos diretores e parabenizo mais uma vez o trabalho que vem sendo feito para minimizar os efeitos tarifários aos consumidores de energia elétrica. Muito obrigado. Bom, a gente agradece ao Ricardo Viginich, presidente do Conselho de Consumidores da Copel. E agora sim, então, abrimos a matéria ao debate dos senhores diretores. Bom, quero agradecer aqui a participação do Ricardo Viginich, sempre muito atuante aqui nas nossas reuniões públicas. Eu também gostaria de parabenizar o relator, o diretor Júlio, pelo, pela celeridade, né, desde que o gabinete de monitoramento trouxe essa proposta para a diretoria e a gente conseguiu avaliar, foi tudo muito rápido, então o diretor Júlio tem um grande mérito nisso daí. O que eu venho falando sempre é que a participação de todos os segmentos do setor elétrico nas soluções para enfrentamento dos efeitos da pandemia é um dos princípios que a gente tem adotado na gestão da crise que a gente não abre mão. Acho que é importante ter isso em vista e esse é um exemplo disso, é a participação do segmento de transmissão, uma forma da transmissão colaborar para a gente solucionar o problema, né. E essas medidas que foram relatadas pelo diretor Júlio, elas envolvem as transmissoras nessas ações em alinhamento com esse esforço participativo que a gente tem defendido, né. E a nossa principal preocupação, ela é com a preservação dos contratos, né, que é um valor muito caro para a agência. Então, a gente tem que ter a participação de todos os segmentos e tomar esse cuidado com a manutenção do equilíbrio econômico financeiro das concessões, né. Essas medidas, elas também prezam pela estabilidade regulatória e pelo cumprimento dos contratos e, ao mesmo tempo, elas também contribuem para aliviar o fluxo de caixa dessas distribuidoras e de alguns consumidores livres, né, sem que isso traga impacto econômico para o segmento de transmissão. Então, essa foi uma saída muito elegante e muito bem pensada do gabinete, né. E essa antecipação da parcela de ajuste, ela tende a reduzir esses custos de transmissão que são percebidos no segmento de consumo nesses meses iniciais da pandemia, quando a gente está esperando os maiores impactos, né. Tanto em termos de redução de demanda por energia elétrica, que é um resultado desse isolamento social que estamos passando, né. Aliviando esses custos, a gente espera minimizar os riscos de inadimplência no segmento de transmissão, ou seja, que o que está acontecendo com as distribuidoras em termos de inadimplência não contamine os demais segmentos, é no sentido de estancar o sangramento imediatamente, né. E assim a gente consegue garantir a manutenção do fluxo de caixa dessas transmissoras também, né. E pelos números que a gente tem percebido, né, no gabinete de crise, no gabinete de situação, a gente, é o nosso gabinete de monitoramento que é conhecido por sala de situação, né. A antecipação dessa parcela de ajuste, ela tende a ser suficiente para trazer, para fazer frente ao impacto de redução de demanda sobre os encargos do sistema de transmissão, né. Então, desde já eu antecipo o meu apoio às medidas apresentadas pelo diretor Júlio e, mais uma vez, parabéns pela condição do processo. Boa tarde, Júlio. Parabéns aí também pela proposta. Eu acho que, como a diretora Elisa trouxe, é um resultado efetivo, mais um resultado efetivo do trabalho coordenado e integrado da ANEEL para avaliar os impactos da crise no setor elétrico e, principalmente, propor soluções para o enfrentamento. Especificamente, o número que me ocorreu é que nós estaremos trazendo um alívio mensal da ordem de 18% no pagamento desses encargos, o que, de fato, é relevante nesse momento de compressão, de depressão do consumo. Então, reduz-se o pagamento de uma cota fixa das distribuidoras e ela tem mais recursos para fazer frente às outras obrigações setoriais. Também destacar que, especificamente, a proposta que o diretor Júlio trouxe de não avaliar a parcela de ineficiência por ultrapassagem, a PIO, ela também se mostra razoável e adequada, uma vez que essa parcela, ela visa exatamente o sobreuso. Na realidade, é você pagar um adicional por ter ultrapassado os limites contratados. Então, e nesse momento o que a gente tem é exatamente uma contração do uso. Eventualmente, como o diretor Júlio trouxe, avaliar casos concretos será importante, porque em alguns momentos de uso do sistema, dependendo da atividade econômica que aquele consumidor, que aquele distribuidor estiver fornecendo energia elétrica, é possível que haja uma ultrapassagem de demanda. E aí a gente avalia, fazendo caso a caso, porque o objetivo desse incentivo é evitar que a rede fique com subinvestimentos. Mas nesse momento nós temos folga no sistema, infelizmente, claro. Mas é isso, diretor Júlio, parabéns pelo voto, parabéns pela agilidade. Agradecemos também aqui ao trabalho do gabinete, porque foi o gabinete que trouxe essa perspectiva real, com números e fatos, para que a gente possa hoje deliberar essa matéria. Só acompanhar aqui e fazer um breve histórico, né? Naturalmente, agradecer também a contribuição onde a coisa começa a se originar, que agradecer aqui a SCT, na pessoa do doutor Ivo e do doutor Reinaldo, que trabalharam muito nessa questão, a coordenação dessa solução de proposta feita pelo gabinete da doutora Elisa, na pessoa da doutora Isabela, que dentro do nosso gabinete de situação, dentro do nosso grupo de situação, ficou responsável para coordenar tal proposta. E dizer para vocês, sim, e senhores diretores, que não existiria melhor diretor relator, que o doutor Júlio, para relatar tal matéria, até porque, vindo também nas mãos do doutor Júlio, já cria para a gente um ambiente de tranquilidade muito grande na tomada de decisão, tá? Parabenizar o doutor Júlio pela velocidade que teve aí na condução do trabalho, porque é o que sempre nós colocamos nas nossas reuniões. A COVID nos trouxe aí uma necessidade de celeridade nas decisões, mas também de muita responsabilidade nas decisões. Então, é mais uma ação que a agência vem a tomar no sentido de minimizar os impactos da COVID, sempre naquele espírito de nós estamos raspando o tacho para conseguir encontrar mecanismo de minimizar os impactos da COVID, mas com a nossa premissa básica, que é a modicidade tarifária. Sempre tentando com soluções aí muito pertinentes e que essa casa tem condições e tem toda a técnica necessária para criar tais soluções, sem necessariamente a gente desembocar no consumidor todos os custos ou qualquer prejuízos atinentes ao setor. Então, essa é mais uma medida que o regulador brasileiro apresenta para a sociedade. Nós já tivemos a conta da SUPLUS, nós já hoje estamos aqui deliberando a liberação da parcela de ajuste que vai desafogar a caixa das distribuidoras e naturalmente outras medidas, assim como a nota técnica já endereçou, nós estaremos aí logo, logo trazendo para a deliberação do colegiado. E outras, com certeza, deverão ser matriculadas, sendo feitas endereçadas, assim como já estão sendo feitas. Mas aqui, senhores diretores, é um recado muito claro para todos os agentes do setor que a agência brasileira não está parada, não está inerte e não se quedou ao COVID. Nós estamos aí fazendo o enfrentamento da forma mais célebre, mas sobretudo responsável, responsável com aquele que é o pagador dos nossos salários, com aquele que é o pagador das contas finais do setor elétrico. Então, essa agência vem primando, sobretudo, por uma palavra que para a gente é essencial, equilíbrio. Equilíbrio e sustentabilidade do nosso setor. Parabenizar o doutor Júlio, de antemão já coloco aqui a minha disposição do acompanhamento do voto do então diretor-relatório. Bom, me associo às palavras dos diretores que me antecederam, agora o diretor Efraim, o diretor Sandoval e a diretora Elisa. Parabenizo o diretor Júlio e parabenizo também todo o time da ANEL envolvido nesse processo. E Efraim fez com muita justeza citar a SCT na pessoa do superintendente Ivo, na pessoa do Reinaldo, que tem contribuído bastante nessa solução. Bom, senhores diretores, a ANEL imprime uma agenda importante de desoneração tarifária. Temos nos dedicado nos últimos anos, desde agosto de 2018, de forma muito contundente, é nesse sentido, pelo fato de termos ciência que a tarifa de energia elétrica no país está elevada e o consumidor já está no limite das condições de absorver aumentos tarifários. Então, cabe à agência zelar por essa modicidade tarifária, por essa justeza tarifária. Cabe à agência ser defensora dessa tarifa. Dizer aos senhores também que, com a implantação do gabinete de monitoramento, nós culminamos com a edição, na última quinta-feira, da nossa nota técnica, que apresenta um cardápio, um menu de ações que a ANEL está tomando para buscar dar liquidez, para buscar reduzir custo e dar liquidez ao mercado. São diversas ações ali listadas e nós já conseguimos, de maneira exitosa, avançar com concretude em duas ações. A primeira, até mesmo precedendo a edição da nota técnica, mas foi uma ação identificada nesse gabinete, foi a questão da liberação do fundo surplus, identificado na CCE, que deu liquidez de R$ 2 bilhões ao mercado, abrangendo tanto o mercado livre como o mercado regulado. Naquela oportunidade, foi R$ 1.500 para o mercado regulado, para as distribuidoras, e R$ 500 milhões para o mercado livre. Agora, mais uma ação sendo apresentada pelo diretor Júlio, com o mesmo viés, reduzir custo e liberar liquidez para o mercado, e abrangendo os dois ambientes, o mercado livre e o mercado regulado. Então, identificou-se na parcela de ajuste algo em torno de R$ 450 milhões de sobra, que seriam utilizados agora em julho para reduzir a tarifa de transmissão. Então, numa ação, com o objetivo de liberar liquidez ao mercado, está se propondo agora liberar R$ 150 milhões a cada mês, justamente para dar essa liquidez e reduzir a fatura das distribuidoras para com as transmissoras. E aqui também, assim como a ação anterior, não é restrita ao mercado regulado, abrange os dois ambientes. Então, desses R$ 150 milhões que estariam sendo reduzidos da fatura de fio nesse momento, 90% é atinente ao segmento de distribuição e 10% ao mercado livre. Então, a agência, como disse os diretores que me antecederam, tem trabalhado intensamente, tem imprimido ações concretas para buscar dar sinais ao mercado e conseguir fazer com que a gente traga liquidez, reduza custos, sem onerar a tarifa de energia, sem onerar o consumidor de energia elétrica. Nós aqui nos detivemos muito nos comentários a parcela de ajuste pelo valor significativo, mas o voto também se refere à questão da PIS, que é uma parcela menor, mas que se coaduna nesse espírito da APA e vai na linha de trazer liquidez ao mercado. Então, a gente só parabeniza todos os envolvidos nessa ação, liderada pelo seu diretor, relator, o diretor Júlio. Bom, submeter a matéria, a votação dos senhores diretores. Acompanhe o relator. Senhoras e senhores diretores, também acompanho o diretor relator. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio César. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu autorizar o Operador Nacional de Sistema a deduzir os encargos de uso do sistema de transmissão da rede básica do segmento consumo a ser estabelecido na apuração mensal do serviço de encargo de transmissão dos meses de abril, maio e junho de 2020, considerando os seguintes critérios. O valor a ser considerado no abatimento da EURT Rede Básica no mês de abril de 2020 será de R$ 144.200.800,74, a preço de julho de 2019. Os valores a serem considerados para abatimento da EURT Rede Básica nos meses de maio e junho de 2020 serão calculados considerando o resultado da apuração do mês anterior e as revisões de entrada de obra de transmissão em novos usuários da rede básica. O valor do desconto de cada usuário será calculado de forma proporcional ao EURT Rede Básica apurado no respectivo mês de apuração. Determinar que a Superintendência de Gestão Tarifária estabeleça os valores que tratam do item 1B até o 15º dia 1 de cada mês. E também a diretoria decidiu autorizar a ONS a postergar a cobrança da parcela de ineficiência por sobrecontratação de 2019 para outubro de 2020, conforme valores estabelecidos no relatório de apuração da parcela de ineficiência por sobrecontratação dos montantes de uso do sistema de transmissão no ano 2019 elaborado pelo operador nacional do sistema elétrico. Próximo item. Item 1 da pauta. Processo 48.500.007056.2019-07. Reajuste tarifário anual de 2020 da Energiza Sergipe a vigorar a partir de 22 de abril de 2020. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e senhores diretores, um minutinho, eu já estou. Processo 48.500.007056.2019-07. Reajuste tarifário anual de 2020 da Energiza Sergipe A Energiza Sergipe, distribuidora de energia, é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 790 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 1,26 bilhões de reais. Em 16 de abril de 2019, foi homologado o reajuste tarifário anual RPA de 2019 da S, conforme resolução homologatória 2.531, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 2,80. Em 13 de janeiro de 2020, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Por meio da nota técnica nº 45, de 20, a Superintendência de Ação Tarifária consolidou o cálculo da RPA de 2020 da distribuidora. No mais, destaca-se que a S, no contexto do Estado de Emergência de Saúde Pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus, apresentou correspondência com proposta de diferimento do reajuste tarifário anual e, em mesmo montante e da mesma forma concomitante, do pagamento da cota mensal da CDE. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor relator, a Procuradoria opina no mesmo sentido em que tem opinado em casos idênticos de reajustes realizados durante a pandemia. Não há como não se aplicar o contrato. No entanto, diante da sensibilidade da distribuidora de solicitarem um diferimento, a ANEL, assim, tem procedido. Então, a Procuradoria ratifica as suas posições anteriores. Senhores diretores, nós fizemos uma solicitação para termos uma apresentação técnica, nunca mais me permitam apenas passar aqui de antemão que o reajuste tarifário anual da S conduz a um efeito médio nas tarifas a serem percebidas pelos consumidores da ordem de 1,2%, sendo 1,51% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 1,05% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Ou seja, a gente vai ter um reajuste médio em Sergipe na ordem de 1,2%, né? E que, naturalmente, eles não serão aplicados nesses três meses de pandemia, né? Nesses três meses aqui, a gente está experimentando todo esse isolamento horizontal e que, naturalmente, na fala do Procurador, nós tivemos aí tanto a sensibilidade do regulador quanto da sensibilidade da empresa no sentido de mantermos a aplicação dos contratos do setor elétrico e, ao mesmo tempo, também termos a sensibilidade de não aplicar esses reajustes nesse momento. E aqui cabe relembrar todas as ações que o setor elétrico vem imprimindo para ajudar os demais setores da sociedade. Lembrando que não há nenhum pacote de ajuda para o setor elétrico no sentido de aporte de dinheiro de tesouro. Não, é o setor elétrico contribuindo da melhor forma com as suas próprias pernas para com o setor todo da economia brasileira. naturalmente, o regulador aqui sempre cabe tentar criar esse equilíbrio. Mas aqui é uma demonstração fática de que o setor elétrico vem contribuindo com a pandemia não somente em ações linkadas diretamente ao combate ao coronavírus, mas em ações que ajudam na economia brasileira. Sobretudo quando decidimos na suspensão do corte, quando suspendemos algumas atividades que colocavam em risco a vida dos nossos funcionários do setor elétrico, mas aqui, nesse exato momento, onde há um diferimento e onde há uma aplicação a futuro dos reajustes contratuais previstos, que já é seguir o fluxo do contrato, seguir as regras já posta. Então, só desde já deixar aqui o nosso parabéns ao setor elétrico brasileiro que vem enfrentando essa crise com muita austeridade, mas sobretudo com muita humanidade. Então, vou chamar aqui a nossa área técnica que fará uma apresentação de todo o arcabouço de números que compõem esse efeito médio na casa de 1,2%. Boa tarde, senhores diretores. Isso aqui é Otávio, da SGT. Todos me ouvem? Perfeito, Otávio. Eu vou compartilhar aqui. Que forte, Otávio. Alto e claro. Então, vamos iniciando aqui com a apresentação. Aqui algumas características da área de concessão da Energiza Sergipe. São 65 municípios no estado de Sergipe atendidos, com uma população estimada de 2,3 milhões de habitantes. Ao todo, são cerca de 790 mil unidades consumidoras, das quais 502 mil são residenciais não baixa renda, 210 mil são residenciais baixa renda, ou seja, uma proporção de 30% dos consumidores residenciais são consumidores baixa renda. 46 mil unidades consumidoras comerciais e industriais, 23 mil rurais. Os consumidores livres em proporção de consumo representam 13,6% do consumo total e a receita anual da área de concessão, da concessionária, foi de 1,3 bilhão de reais no último ano. Conforme já foi adiantado pelo diretor Efraim, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ESE é de 1,20%. Os efeitos de parcela A foram efeitos baixos, com uma redução dos encargos setoriais em menos 1,42%, um aumento dos custos de transmissão em 1,12% e um aumento leve nos custos de aquisição de energia que impactaram a tarifa em 0,06%. Os custos da parcela B, da atividade de distribuição da concessionária, foram atualizados pelo IGPM e levaram ao impacto de 1,23%. Os componentes financeiros que entram totalizaram 5,43% e o efeito líquido, considerando a saída dos componentes financeiros do ano anterior, que eram de 5,22%, foi quase zero. De forma que o efeito médio total a ser repassado para os consumidores da energia da Sergipe é de 1,20%. Agora vamos olhar cada um desses itens de custo individualmente. Em relação aos encargos setoriais, houve a utilização da cota CDE para o ano de 2020, que impactou as tarifas em 1,24%. Essa cota foi estabelecida na resolução 2,664 de dezembro de 2019. Em contrapartida, houve a retirada da cobertura tarifária da CDE contra a CR. Encargo esse que deixou de ser cobrado dos consumidores foi quitado integralmente em setembro de 2019, de forma que o efeito total da variação de todos os encargos setoriais foi uma contribuição de 1,42% negativo para a tarifa. Em relação aos custos de transmissão, esses sofreram uma variação média de 23,35%, tendo sido utilizadas as tarifas de uso do sistema de transmissão e as RAPs para o ciclo 2019-20, que impactaram os consumidores em 1,12%. Já em relação aos custos de compra de energia, destaca-se nesse quadro que apresenta todas as modalidades contratuais da Energiza Sergipe, destaca-se a variação negativa do preço médio dos contratos de energia no ambiente regulado, CCAR, em função do vencimento do 13º leilão de energia existente, no final de 2019, esse produto tinha uma tarifa muito alta, muito maior do que o mix médio dos demais contratos, de forma que a retirada dele do mix da concessionária impactou negativamente no reajuste. Por outro lado, o contrato bilateral com a UTE, juiz de fora, cujo a tarifa é atualizada por um mix do dólar, IGPM e o preço do combustível contribuiu para um aumento de 0,65%, de forma que a contribuição de todos os contratos somados levou a um aumento de 0,06% na tarifa dos consumidores. Sobre a parcela B, ela foi atualizada pelo IGPM, de 6,81 IGPM dos últimos 12 meses, subtraído pelo fator X da concessionária de 3,35%, de forma que o impacto dessa atualização da parcela B foi um aumento de 1,23% na tarifa, e sendo que a participação da parcela B na receita da concessionária é de 36,3%. Em relação aos componentes financeiros, observa-se, nessa primeira parte, que os itens de custo de componentes financeiros observados na apuração das bandeiras tarifárias totalizariam um repasse de 6,44% aos consumidores, com a aplicação da receita das bandeiras e o adiantamento da previsão do risco hidrológico concedido no processo tarifário anterior, esse impacto foi praticamente anulado, restando somente 0,03% não pagos adiantadamente. Em relação aos demais componentes financeiros, que não são observados na conta bandeira, houve um resíduo de CVA de outros itens, CVA energia, transporte e encargos, previsão do risco hidrológico para os próximos 12 meses impactando em 3,19%, de forma que o total dos componentes financeiros apurados nesse processo impactou as tarifas em 5,43%. Esse gráfico mostra a evolução da tarifa B1 residencial da Energiza Sergipe, quando comparada aos indicadores inflacionários. Então, atualmente, a tarifa, ela encontra-se, na variação dos últimos 10 anos, encontra-se entre os indicadores oficiais de inflação, IGP-M e IPCA. Agora, sobre a evolução das tarifas B1 residencial da Energiza Sergipe dentro do ranking de tarifas, ela passa a ocupar aí a 33ª colocação, sendo que a tarifa residencial B1 sofreu um aumento de 530,72 para 535,51 reais por megawatt-hora. Por fim, a estrutura de custos da concessionária, à esquerda sem tributos e à direita com tributos, onde percebe-se aí o maior peso da energia comprada, seguido dos custos com distribuição e dos tributos que impactam de forma igual aos consumidores. Por fim, como já foi adiantado pelo diretor Efraim, a concessionária solicitou o diferimento do reajuste tarifário até o dia 30 de junho de 2002, de forma a não impactar os consumidores nesse momento tão delicado. Então, o que está sendo decidido aqui é a aplicação das tarifas atualmente vigentes que constam da resolução 2531, de 16 de abril de 2019, até o dia 30 de junho de 2020, com a correspondente redução das cotas CDS que a concessionária terá que recolher das competências maio, junho e julho, na mesma proporção da perda de arrecadação de receita desse período da tarifa prorrogada. Então, a perda de arrecadação pela não aplicação das novas tarifas vai ser compensada por um diferimento no valor mensal de R$ 950.353,28 no recolhimento das cotas CDE para as competências maio, junho e julho. Essas parcelas diferidas, devidamente corrigidas pela Selic, serão recompostas ao fundo setorial pela concessionária em cinco parcelas iguais a partir da competência do mês de agosto de 2020. Aqui só um gráfico temporal que mostra a estrutura dessa operação. Então, a data de aniversário contratual da concessionária é no dia 22 de abril. Entretanto, estamos postergando as tarifas atuais até o dia 30 de junho, de forma que as novas tarifas somente passam a vigorar a partir do dia 1º de julho. Dessa forma, haverá uma redução das cotas mensais de CDE até o limite da perda de arrecadação de receita nesse período, redução das cotas de maio, junho e julho, sendo que a recomposição dessas cotas pagas recolhidas a menor nesse período vão ser recompostas ao fundo em cinco parcelas iguais a partir de agosto de 2020. E toda essa recomposição tarifária da diferença de receita ajustada pelo mercado real da distribuidora nos próximos 12 meses será considerada no processo tarifário de 2021. Senhores diretores, essa apresentação técnica da SGT. Muito obrigado. Senhores diretores, agradecer ao doutor Otávio que trouxe aí todas as componentes financeiras, todos os desdobramentos do nosso reajuste, o que nos deixa tranquilo para passar diretamente ao dispositivo de voto. E, por outro lado, também observem que ano passado foi na casa de 2,80 e aqui a gente está na casa de 1,20 de reajuste. Quiséramos, nós termos sempre já reajuste nessa casa, mas eu acredito e confio muito no endereçamento da modicidade tarifária que todos os diretores da casa sempre pautam em suas decisões e que, com certeza, a gente tende a caminhar para um ambiente muito próximo ao que a gente está vendo aqui com a Sergipe. Diante do exposto e do que consta aos autos do processo 48.570.5.6 de 2019, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da energia Sergipe distribuidora de energia S.A.S. a vigorar a partir de 22 de abril de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,2%, sendo 1,51% para os consumidores em alta tensão e 1,05% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da S. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DITS de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica AS de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e por último por último não e suspender a aplicação das tarifas provenientes deste processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020 mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes constantes da resolução homologatória 2.531 de 16 de abril de 2019 reconhecendo o direito da S ao valor de 2.851.051.059,84 referente a não arrecadação da receita tarifária adicional ao período e autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 950.353,28 no valor do recolhimento das cotas mensais da CDE a CCE para as competências de maio junho e julho de 2020 e determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da S ocorra em até cinco parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020 devidamente corrigidas pela SELIC é o voto senhores diretores em discussão e as competências Alô? Tem discussão, senhores diretores? Ufa, travou aqui meu micro, estou retornando agora, agora reestabeleceu, perdão. Acho que os senhores já colocaram a matéria em discussão. Já entrou um diretor substituto, diretor. O negócio é dinâmico. Podemos encaminhar para a votação? Sim. Em votação? Sim. Eu acompanho o voto do diretor relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim. Eu também acompanho o diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da INESGISA-SEGIP e abrigorar a partir de 22 de abril de 20, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,2%, sendo 1,51 para os consumidores de alta tensão e 1,05 para os consumidores de baixa tensão. Demais itens conforme o dispositivo de voto. E também proclamo que a diretoria da ANEL decidiu suspender a aplicação das tarifas provenientes desse processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020, mantendo então até lá a aplicação das tarifas que atualmente está sendo praticada e que constam da resolução homologatória 2531 de 16 de abril de 2019, reconhecendo o direito da distribuidora, a INESGISA-SEGIP, ao valor total de R$ 2.851.059,84, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional no período. E autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 950.353,28 do valor do recolhimento das cotas mensais da CDE à CCE para a competência de maio, junho e julho de 2020. E determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial da INESGISA-SEGIP ocorra em até cinco passeadas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devendo ser corrigida pela SELIC. Próximo item. Item 2 da pauta. Processos 48.500.0067.38, barra 2019, traço 94 e 48.500.0011.84, barra 2020, traço 72. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA e TO, a vigorar a partir de 4 de junho de 2020 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para período de 2021 a 2025. diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. processo 48.500.0067.0067.0067.0038 e 48.500.0011.84, 2020, traço 72.00, interessado Energia Tocantins, distribuidora de energia SA. Proposta de abertura de consulta pública para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da ENTRO, Energia Tocantins, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 4 de julho de 2020 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2021 a 2025. O contrato de concessão e distribuição 52 de 99, que regula a exploração dos serviços de distribuição de energia elétrica na área de concessão da ETO, Energia Tocantins, distribuidora de energia, estabelece 4 de julho de 2020 como data da realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões, as metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas dos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PROREC, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estruturação tarifária. Em 26 de março de 2020, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao Conselho de Consumidores. Não foram realizadas reuniões presenciais com a concessionária e o Conselho de Consumidores para discussão sobre a planilha de cálculo da revisão em função da pandemia do coronavírus. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, por meio da nota técnica 11 de 20, SRD Anel, de 10 de março de 2020, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da ETO para os períodos de 21 a 25. As informações relativas aos cálculos de perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD mediante a nota técnica 60, de 10 de março de 2020. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando 101 de 2020, informou os valores referentes à base de remuneração das concessionárias. A SGT, por meio da nota técnica, submeteu à diretoria eclujada a proposta da revisão para a ETO. É o voto, senhores diretores. Perdão, senhores diretores. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria já se manifestou, hein? Senhores, no mesmo formato que a anterior, a gente também pediu para a SGT providenciar uma apresentação técnica, de tal forma a nos trazer todos os números que envolvem essa revisão, né? E essa revisão que conduz, a priori, a um efeito médio de 9,14% para o Tocantins. Naturalmente, a gente está abrindo com esse número o que, ao decorrer das contribuições, esse número poderá ter alguma mudança. Então, eu peço aqui para a nossa secretaria-geral já trazer a apresentação técnica a ser feita pela SGT. Boa tarde, novamente, senhores diretores. Otávio, vamos iniciar a apresentação aqui da proposta ser submetida à consulta pública da revisão da Energiza Tocantins, que atende todo o estado de Tocantins. Estão me ouvindo, senhores? Sim, senhor. Perfeitamente, alto e claro. Uma população de 1,6 milhões de habitantes, são 601 mil unidades consumidoras. Na proporção apresentada aí, cerca de 26,6% dos consumidores residenciais são consumidores de baixa renda. 11,2% do mercado é composto por consumidores livres. E a receita anual, nos últimos 12 meses, foi de 1,2 bilhão de reais. Aqui, os itens de custo que levam a esse efeito de 9,14% que está sendo proposto. Basicamente, todo o efeito vem da definição da parcela B. Do processo de revisão tarifária, diferentemente do processo de reajuste tarifário, onde a parcela B é apenas atualizada pelo indicador inflacionário menos o fator X, na revisão tarifária, todos os itens de custo da parcela B são definidos do zero. Então, são avaliados todos os custos de operação e manutenção eficientes da concessionária, definido toda a remuneração de capital, o custo anual dos ativos, dos investimentos realizados, e é feito todo esse levantamento da parcela B. Então, basicamente, todo o efeito que está sendo proposto vem dessa reavaliação da parcela B. Os efeitos de encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia no cômputo total foram levemente negativos. E os componentes financeiros previstos, aí não estamos usando os componentes realizados, e sim previsão, visto que a tarifa, o contrato estabelece como data de aniversário contratual, data do dia 4 de julho. Então, muitos desses componentes financeiros são a caráter de previsão no momento atual e serão revistos mais para frente. Então, o balanço líquido dos componentes financeiros que estão entrando com os componentes financeiros que estão saindo da tarifa é quase nulo, de forma que o efeito total gira em torno dos 9,14%. O primeiro custo de parcela B que merece detalhes são o custo operacional, que são os custos regulatórios necessários para operar e manter o sistema de redes e subestações, além de atendimento comercial ao cliente. A metodologia de estabelecimento do custo operacional funciona com base no modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo uma faixa de eficiência para os custos operacionais de cada concessionária. No caso da Energiza Tocantins, os custos operacionais atualmente presentes na tarifa estão inferiores ao limite inferior dessa banda de eficiência, de modo que a metodologia estabelece que no próximo ciclo tarifário, nos próximos cinco anos, esse custo operacional vai sofrer um degrau positivo ano a ano, até que ao final do ciclo tarifário ele chegue no limite inferior da banda de eficiência estabelecida pela metodologia. Esse impacto do aumento do custo operacional na tarifa da ETO foi de 0,51%. Em relação à remuneração do capital, que leva em consideração a base de remuneração líquida e a taxa de remuneração, o OC, houve aí um aumento da remuneração de capital contida na tarifa de 65,8%. Existem dois efeitos associados a esse aumento. Um é o aumento da base líquida, ou seja, dos investimentos realizados pela concessionária no período incremental desde a última revisão tarifária, base de ativos sobre a qual incide a taxa de remuneração. Esse efeito levou a um aumento da remuneração de capital nas tarifas de 83,7%. Por outro lado, a taxa de remuneração desses ativos sofreu um decréscimo e o efeito disso na remuneração do capital nas tarifas foi de menos 17,9%. A título de esclarecimento, o OC utilizado na última revisão tarifária da concessionária foi de 8,09% e o OC que está sendo utilizado agora, o OC depois dos impostos é o mais recente aprovado pela ANEL de 7,32%. Essa mudança da base de remuneração líquida e a remuneração do capital está impactando a revisão em 6,11%. Lembrando que essa base de remuneração é resultado do laudo de avaliação dos ativos protocolado pela empresa e que será fiscalizado ainda pela SFF no decorrer do processo da consulta pública e teremos um valor definitivo ao final do processo. O outro elemento que integra o custo anual dos ativos é a cota de reintegração regulatória que tem a ver com os ativos depreciados, a depreciação dos ativos. Então, houve um aumento de 47,8% no valor da cota de reintegração regulatória presente na tarifa. Esse efeito vem da base sobre a qual essa cota é calculada, que é a base bruta dos investimentos realizados pela concessionária. A taxa de depreciação variou muito pouco, passando de 3,73% para 3,72%. E o efeito da variação da cota de reintegração regulatória foi um impacto na revisão de 2,01%. Esses três itens, custos operacionais, remuneração do capital e cota de reintegração regulatória são os principais itens de parcela B que estão sendo estabelecidos. A taxa de depreciação variou muito, passando de 3,72% para 3,72%. Alô, alô. Estou ouvindo. Estava ouvindo um eco aqui. Dando continuidade, então, esses três itens de parcela B são os que sofreram as maiores variações. Em relação aos custos de compra de energia, houve um impacto de 0,84% negativo para os consumidores. Basicamente, o que influenciou esse impacto foi o vencimento de três contratos bilaterais que a concessionária tinha, com tarifas bem elevadas. E esse vencimento desses contratos bilaterais contribuíram individualmente com uma variação de menos 1,37%. Quando considerados todos os contratos da concessionária, chega-se a esse impacto agregado de compra de energia de menos 0,84%. Otávio, a apresentação momentaneamente saiu aqui da tela. Deixa eu tentar de novo. Voltou? Voltou, Otávio. Ótimo, ótimo. Então, eu falava sobre os custos de compra de energia. Essa é a tabela que mostra todos os itens contratuais da concessionária, representando aí o maior impacto vindo pelos contratos bilaterais. Três dos quatro contratos bilaterais da concessionária venceram. Eram contratos muito caros, de forma que o impacto total de todos, a cesta contratual da concessionária foi um impacto negativo de 0,84%. Outro item que é estabelecido na revisão tarifária é o percentual de perdas não técnicas. Esse percentual é calculado pela SRD e levam-se em consideração as características técnicas do sistema de distribuição da concessionária nos termos do módulo 7 do Prodiste. Então, está sendo proposto agora nessa fase de consulta pública, um percentual regulatório de 10,81% de perdas técnicas sobre a energia injetada da concessionária. Em relação às perdas não técnicas, estamos propondo o valor de 4,79%, sem trajetória de redução para os próximos anos, valor percentual este em cima do mercado de baixa tensão. ele foi obtido entre o menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média dos últimos quatro anos. Então, chega-se a esse percentual de 4,79%. Detalhando um pouco mais os custos de parcelar, sobre os encargos setoriais, temos o aumento da CDE uso pela utilização da cota 2020, a redução pela saída do componente tarifário de CDE conta CR, cuja quitação ocorreu em setembro do ano passado, de forma que o total do impacto dos encargos setoriais nessa revisão está sendo em cerca de 0,20%. Em relação aos custos de transmissão, como o aniversário contratual da ETO é dia 4 de julho, ela já fará a utilização das tarifas de uso do sistema de transmissão e das receitas anuais permitidas para o ciclo 2020 e 2020 para 2021. Entretanto, ainda não temos esses valores que geralmente são homologados no final de junho. Portanto, estamos fazendo uma previsão da atualização dos valores dessas tarifas pelo IPCA no período, de forma que essa reavaliação dos custos de transmissão para a ETO, por enquanto gerou um impacto de 0,41%, considerando essas premissas de simulação. Sobre os componentes financeiros, como o período tarifário ainda não se completou, utilizamos o pleito da empresa de componentes financeiros, principalmente de CVA em processamento e sobre contratação de energia. esses itens serão reavaliados e calculados pela SGT ao final do processo, depois da consulta pública, e serão utilizados os itens reais calculados para a concessionária. Por enquanto, a soma dos componentes financeiros gerou um impacto de 4,76%, capitaneado pela CVA em processamento, cujo impacto foi de 3,91%. Outro item que está sendo definido no processo de revisão tarifária é o fator X da concessionária. O fator X leva em consideração três componentes. O componente PD, que envolve os ganhos médios de produtividade do setor e a relação entre as receitas e despesas. O componente T, que leva em consideração a trajetória do custo operacional para que o custo operacional no final do ciclo tarifário chegue à banda de eficiência sinalizada pela metodologia. E o componente T, que leva em consideração o incentivo à melhora da qualidade do serviço. O componente T proposto é de menos 1,39%. Esse ficará fixo no período tarifário, durante os próximos cinco anos. E os componentes P e D e Q serão reavaliados e definidos a cada ano na realização dos reajustes da concessionária. O gráfico nesse slide mostra a evolução da tarifa residencial B1 da ETO, considerando essa proposta de consulta pública. Então, temos aí o valor de R$ 665,86 por megawatt-hora, evolução essa nos últimos dez anos inferior à evolução dos indicadores inflacionários. Então, a evolução acumulada nos dez anos para a tarifa B1 residencial foi de 59,27%. Considerando essa tarifa proposta, a ETO passaria a ocupar a terceira posição no ranking de tarifas atualmente vigentes, de tarifas B1 residencial, entre todas as concessionárias. Atualmente, ela ocupa a 16ª posição. Esse slide mostra a estrutura de custos da concessionária sem e com tributos. Merece destaque aí no gráfico da esquerda a proporção dos custos de distribuição, ou seja, da parcela B, dentro dos custos totais da concessionária, sem tributos. chega-se a um valor de 50,1% dos custos totais da concessionária para atendimento aos custos de distribuição, o que é explicado em parte pela densidade de consumo do estado de Tocantins, um estado amplo com os consumidores espaçados entre si, baixa densidade de carga, pouco consumo individual. Todos esses itens favorecem para o maior custo da parcela B, o maior custo da rede de distribuição da concessionária. Por fim, a proposta dos limites de indicadores de continuidade DEC-FEC, que foi calculado pela SRD. temos aí a evolução dos indicadores dos limites propostos a partir do ano de 2021 contra o DEC apurado no período desde 2012. De forma análoga, a proposta do FEC e os valores apurados nos últimos anos. Essa é a apresentação, senhores diretores. Obrigado. Primeiro, agradecer ao Otávio pela apresentação, mas, senhores, antes de verdadeiramente passar aqui a continuidade do trabalho, me permitam fazer aqui uma correção, porque quando as coisas funcionam de tal forma a serem boas medidas e que a gente tenha todas as nossas equipes trabalhando, a gente tem que ter um ambiente de reconhecimento, que é isso que verdadeiramente nos motiva e que nos faz cada vez trabalhar em prol de um setor elétrico um pouco mais sustentável. E eu cometi, na hora da minha fala sobre o processo do doutor Júlio, com relação à parcela de ajuste, esqueci aqui de citar, como eu estava interagindo muito com o pessoal da SCT, eu acabei esquecendo de citar as pessoas que também tiveram muito envolvidas nisso, a própria doutora Camila Bonfim, que está coordenando também pela doutora Elisa, junto com a doutora Isabela, toda essa questão que foi colocada, o pessoal da SRT, que verdadeiramente instruiu bastante esse processo, a pessoa da doutora Alexandre, e o doutor Denis e o Richard da SGT, que contribuíram muito, diz que a nossa área da SGT, a gente tem todas as ideias do mundo, mas os cálculos, se não sair dali, não se conformam. Então, ali a nossa turma, nosso centro máximo de cálculos da agência, e o nosso maior centro de excelência, de informações e números, a gente tem ali dentro da SGT. Então, só fazendo essa justiça aqui, que é muito valiosa, e é sempre válida, a gente está aqui reconhecendo o nome daquelas pessoas, que estão aí focadas, naturalmente, com todas as suas áreas técnicas, não passa só por uma pessoa, mas verdadeiramente são as pessoas que a gente precisa estar, assim, sempre declarando e reconhecendo de forma pública, né, para poder a gente estimular cada vez os nossos empregados, porque eles fazem parte dessa solução toda que está sendo posta. e seria uma indelicadeza da minha parte, uma injustiça, já que eu citei alguns outros nomes, não está citando as pessoas que trabalharam diretamente na construção dessa solução, que digo sempre, é uma solução que a gente, eu escutei agora essa semana, que a gente sacudiu a roseira e começou a surgirem soluções que verdadeiramente agregam ao setor elétrico e que mantém toda aquela estabilidade que a gente sempre prega. Mas, dando continuidade aqui, senhores, à questão do voto da ETO, aqui a gente tem um ponto muito importante, né, e a gente está aqui experimentando, na S, nós saímos de um voto onde a gente trabalhou em 1.2, 1.2 de reajuste. Já na ETO, a gente está saindo para uma CP com casa acima de 9%. E aqui, senhores, é que surge toda aquela nossa preocupação que nós sempre tivemos com relação às tarifas. E é aqui que nos preocupa, e é nesse ambiente, quando a gente começa a enxergar as tarifas, querendo saltar de um dígito para dois dígitos, que o regulador verdadeiramente, ele liga o alerta, ele passa a ter uma atenção toda especial, e ele começa a ter foco, foco naquilo que nós sempre pregamos, a modicidade tarifária. E não é novidade para aqueles que acompanham a rotina da agência, e a preocupação desse colegiado em propiciar uma tarifa mais barata para o consumidor de energia do setor elétrico. E nesse momento que a gente está enfrentando a COVID, também não é diferente. E eu já tenho alertado e defendido que o consumidor de energia elétrica, ele não deve suportar sozinho todos os impactos econômicos, financeiros, dessa crise, que se mostra muito severa. E antes mesmo dessa crise, nós já estávamos sentindo e se aproximando e se avizinhando de uma conta um pouco mais salgada. Começando pela CDE, dando todas as tarifas que a gente já sabe que vai entrar. Mas além desses, tem um outro custo que já forçava as altas nas tarifas, que é a compra de energia de Itaipu. E aqui eu volto a fazer uma reflexão, aproveitando esse processo da ETA, com 10% aproximadamente de uma previsão de aumento tarifário. E a gente tem que fazer uma reflexão. Porque Itaipu, com preço vinculado ao dólar, que é a energia de Itaipu, fica muito, muito mais caro com a subida da cotação da moeda. E isso carrega a CVA em todos os nossos componentes tarifários. E aí, nessas noites de sono que a gente acaba perdendo, e dentre muitas reflexões que nós já colocamos aqui na reunião passada, eu não tenho conseguido deixar de pensar no assunto de Itaipu. A gente falou em P&D, a gente falou em securitização de P&D, falou em securitização de taxa de fiscalização, falou em um bocado de coisa, mas também nós colocamos Itaipu. Itaipu é um ponto que a gente tem para se pensar. A usina de Itaipu, ela é um orgulho para todos os brasileiros. Isso a gente não tem nem um pingo de dúvida. Não só orgulho para os brasileiros, mas também orgulho para os paraguaios. Não tenho dúvida disso. Só que ela é o resultado de uma diplomacia incalculável, horas de trabalho, árduo de excelentes profissionais do setor elétrico. Mas que exigiu um esforço financeiro extraordinário do povo brasileiro. E aí, diretores, por isso que eu coloquei na semana passada. Porque Itaipu foi toda paga com o dinheiro do povo brasileiro. Assim, senhores diretores, me parece que a relação de Itaipu é uma relação, vou dizer assim, de um filho que recebeu dos cidadãos brasileiros, do Brasil e todos os consumidores como na condição de paz. Com uma vida difícil, muito regrada de todos os consumidores. Mas que ao longo dos últimos anos para ajudar na construção e na formação, assim se assemelhando a uma criança, os consumidores brasileiros pragaram a formação de Itaipu. E agora, se a gente for fazer uma comparação, à véspera de sua independência, com o aniversário de 50 anos do tratado, a expectativa é do filho que cresceu e prosperou. e agora precisa ajudar os pais. A energia de Itaipu chega na conta dos brasileiros sem contar transportes, encartes e tribus com preço de aproximadamente 250 reais por mega. E artículo comparativo, se a gente for olhar a questão das cotas, a gente está falando em 100 reais por megawatt-hora. imagina o que seria isso de desoneração tarifária. E aí vamos raciocinar nos últimos leilões, também temos fontes entregando a 100 reais o megawatt-hora. Avaliando os processos realizados em 2019, chega-se a um total de energia proveniente de Itaipu na ordem aí de 15.5 bilhões de reais. A conta de desenvolvimento energético, que é um outro ponto que a gente tem que avaliar, é responsável por custear expressiva parcela do subsídio do setor elétrico em 2019, custou 17 bilhões aos brasileiros. Então, senhores diretores, não se imagina cabíveis ou cabível para quaisquer ações em estudo, sequer um arranhão ao valor muito caro a respeito dos contratos. E não seria diferente para as obrigações e deveres decorrentes do tratado internacional sustentador da usina. Agora, no momento de enfrentamento que a gente vem vivenciando, talvez é a hora do pai olhar para o filho e pedir ajuda. E aí, se a gente for olhar no caso de Itaipu, que é a amortização dos empréstimos para financiar, agora encerra em 23, e conforme eu havia falado, a gente tem dois momentos e Itaipu, 40% de Itaipu é para a Royalties e para a OIM dela. Os outros 60% é para pagar serviço da dívida. Deles, internalizado, meio a meio, parte para a Eletrobras, parte para o BNDES. Governo. Governo. se a gente for olhar a Eletrobras, por que nós privatizamos seis empresas colocando o colo dos consumidores? Diretor Efraim, só um momento, por favor, é só comunicar aqui ao secretário-geral que chegaram informações que a transmissão da ANEL caiu há alguns minutos. Voltamos, o sistema está no ar novamente. Maravilha, vou aqui só trazer de volta o raciocínio que a gente vinha formulando com relação a esse momento que nós estamos vivenciando e que nesse processo da ETO, da Tocantins, nos faz refletir sobretudo pela nossa nota técnica que nós encaminhamos para o Ministério de Minas e Energia e que nós disponibilizamos o nosso site onde essa casa é externa ali várias medidas e medidas essas que visam minimizar os efeitos da pandemia dando equilíbrio ao setor elétrico mas sobretudo não reportando aquele modelo anterior de enxergar todos de forma muito blindada e entregar a conta para o consumidor e não é novidade para aqueles que também acompanham eu já vinha falando isso o atual colegiado dessa casa com relação a persistente preocupação em propiciar uma tarifa mais barata para o consumidor de energia elétrica então é um ponto que todos já vêm acompanhando e nesse momento de enfrentamento do covid assim como eu vinha falando não está sendo diferente olhem a nota técnica olhem as ações da agência ultimamente e olhem o processo deliberado hoje pelo doutor Júlio e pelo colegiado inclusive eu tenho alertado e defendido que o consumidor de energia elétrica em todos os cantos que eu vou não deve suportar sozinho todos os impactos econômicos financeiros de uma severa crise como essa que a gente vem vivenciando hoje e que atingiu o setor elétrico e antes mesmo da crise a gente também já sabia já estava a nossa porta como se diz no jargão popular uma conta mais salgada para ser paga novos valores de cobrança da CDE e mudanças na tarifa de uso e transmissão a gente já sabia que iria impactar a conta de energia dos brasileiros agora se apresenta o covid e se apresenta a um cenário de crise que afetou o setor elétrico e além desses outros um outro custo forçava as altas tarifas a gente sabe disso que a compra de Itaipu que é o que eu estava falando e com preço vinculado ao dólar que é por isso que deixa essa conta cara a energia de Itaipu pelo tratado ela fica bem mais cara quando o dólar sobe e é o que a nossa área sempre fala ó a gente está com nossa tarifa com dólar a 4 e pouco mas o dólar já está 5 e alguma coisa isso vai carregar na tarifa para os brasileiros pagarem lá na frente é o modelo e aí para se ter uma para se ter uma noção a gente só em pensar em um real de diferença isso já vai impactar sobre maneira a questão lá na frente das tarifas dos brasileiros e além desses outros custos que a gente já citou aí agora a gente entra nesse caso de Itaipu eu tenho eu falei para os senhores que eu perdi aí noite de sono pensando como Itaipu poderia nos ajudar e aí não vou utilizar mesmo o raciocínio da doutora Elisa que trouxe para o artigo dela a questão do Albert Einstein o artigo que diz que momento de crise é momento de oportunidade eu a reflexão que eu faço para os senhores aqui e é o que me vem à cabeça quase como uma paródia a realidade de diversas famílias brasileiras onde os patriarcas de origem simples e mesmo com a maioria das dificuldades se dedicam o tempo todo e trabalham muito muitas vezes contando moeda a moeda para propiciar os seus filhos melhores condições de vida e principalmente tudo na perspectiva de um futuro mais promissor para toda a sua família sempre pensando vou investir para o meu filho lá na frente me dar algum retorno essa é a família esse é o sonho da família humilde e assim me parece a nossa relação com a usina de Itaipu um filho que recebeu de nós os brasileiros e os paraguaios como na condição de paz com uma vida difícil muito arregrada e dinheiro muito escasso porque a gente sabe que o brasileiro não aguenta pagar conta se ela for muito astronômica todo o esforço ao longo dos últimos anos para ajudar em sua formação e agora a véspera da sua independência com o aniversário de 50 anos do tratado senhores diretores a expectativa agora é a mesma da família brasileira é que esse filho nos ajude principalmente no momento de covid e é um filho que tem condições de ajudar sobretudo pelos números que ele representa e falar em números é interessante a gente pôr que a energia de Itaipu chega na tarifa dos brasileiros na ordem de 250 reais um mega enquanto todas aquelas usinas que nós amortizamos os brasileiros eu os diretores e todos os brasileiros pagamos e amortizamos o sistema de concessão essas usinas viraram cotas excelente ideia Estados Unidos também trabalha dessa forma excelente ideia hoje essa energia chega a 100 reais na conta dos brasileiros veja bem Itaipu 250 reais energia de cotas de todas as nossas grandes usinas amortizadas a 100 reais e Itaipu agora em 23 chega nessa condição de 100% amortizada ou seja o filho cresceu e agora pode ajudar e só pra gente ter uma noção de grandeza em 2019 a energia de Itaipu custou aos brasileiros 15,5 bilhões de reais comparando com a CDE 17 bilhões a CDE ou seja uma CDE por ano então senhores diretores senhores diretores e aí mesmo naquela ideia de que a gente não aceita um arranhão nos nossos contratos pra manter o sistema ígido o sistema forte a gente ainda procura assim não seria diferente para as obrigações e defesa decorrentes do tratado internacional não agora no momento de enfrentamento dos efeitos da pandemia deve-se buscar soluções consensuais diálogo transparência e equilibrar as obrigações de pagamento consumidor na aquisição de energia elétrica será que não pode ser via Itaipu tendo em vista o tamanho da representatividade de Itaipu na conta dos brasileiros no caso de Itaipu ainda que a amortização dos empréstimos para financiar a construção se encerra em 23 observa-se valores elevados em relação a dívida nos custos serviço da eletricidade da usina conforme eu falei 60% é pra custear serviço da dívida e nós matriculamos lá na nossa na nossa nossa técnica um estudo pro ministério de minas e energia aprimorar será que não está na hora de botar o BNDES na mesa que recebe 30% disso de serviço da dívida pra fazer um standstill de forma diferenciada ora na presente situação os senhores diretores se impõem buscar soluções pra que Itaipu cumpra a sua função primordial de servir o povo brasileiro pois tem sido ela quem suporta pois tem sido o povo que suporta ela nos ombros nos últimos 50 anos pelo modelo que foi desenhado consumidor de energia elétrica num momento delicado como é o de agora agradeceria e muito obter a contrapartida da empresa estatal e do próprio governo brasileiro principais credores e beneficiados do pagamento recebido de Itaipu como forma de encontrarmos um fluxo de caixa pro futuro financiando esse momento que os brasileiros pagam pela covid agora no caixa da distribuidora do setor elétrico e ontem eu assisti atentamente e todos devem ter assistido o pronunciamento do presidente Bolsonaro com relação a patriotismo na qual a minha origem me remonta muito e digo é hora de a gente ter esse patriotismo aflorado a pele e a gente usar aquilo que é o patrimônio do brasileiro para tentar salvar os brasileiros e quando eu digo salvar os brasileiros é justamente salvar aquele cidadão que não vai ter condição de pagar tarifas tão altas e aqui é o que a gente observa na ETO uma tarifa na ordem de quase 10% naturalmente em saída de 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 contribuição pública mas aqui senhores diretores a gente traz essa reflexão de uma medida que ela precisa ser explorada uma medida que ela precisa ser explorada exaustivamente para que a gente consiga atender os nossos anseios com relação a modicidade tarifária é momento todos estão procurando o governo bater na porta do governo nessa crise apresentando seus prejuízos apresentando a sua conta o setor elétrico tem contribuído muito nesse momento de crise e nesse momento é o consumidor que sempre contribuiu que precisa de uma ajuda que precisa que o governo precisa que nós da Agência Nacional de Energia Elétrica e todo o segmento estudem alternativas que permitam uma modicidade tarifária para os brasileiros então senhores diretores feitas essas minhas considerações e entendendo que o momento é um momento delicado pela questão da covid onde o setor elétrico precisa manter a rigidez precisa manter os princípios precisa manter as condições psicopiológicas que mantém todo o setor elétrico em pé que permite que os nossos contratos em CCAR sejam classificados como triple A é preciso a gente manter toda essa estrutura mas sobretudo com equilíbrio equilíbrio entre os agentes equilíbrio entre o consumidor equilíbrio entre o governo equilíbrio entre o regulador de tal forma que a gente possa entregar uma solução inteligente uma solução acolhedora sobretudo para aqueles que mais precisam então senhor diretor feito essas considerações passa o dispositivo de voto com um único ponto relevante nesse caso de revisão tarifária que eu estou colocando aqui para os senhores fugindo a regra do modelo normal que é de a gente ter uma sessão presencial nos estados por questão do coronavírus eu estou dispensando a minha proposição de voto dispensa a sessão presencial o que não impede que todo toda a população de Tocantins e todos os interessados possam encaminhar as contribuições da CP mesmo vídeos e aqui eu faço um apelo para aqueles que tenham interesse em participar que não se não se não se não se se travem somente a questão da contribuição de forma escrita se quiser encaminhar vídeo a Anel eu não consigo escrever eu não consigo me expressar da melhor forma eu quero falar eu quero me manifestar mandem todas as suas contribuições porque a Anel vai analisar todas de forma a tentar mitigar os efeitos de não termos aí condições de fazer uma audiência presencial no momento que nós estamos vivendo e que há uma recomendação de não concentração de pessoas então feita essas considerações senhores diretores passa o dispositivo de voto a partir de tais argumentos considerando o que consta nos processos 48.500 6738 2019 e 48.500 1184 2020 voto por instaurar consulta pública entre 23 de abril a 6 de junho de 2020 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a revisão tarifária periódica da Eto Energiza Tocantins distribuidora de energia S.A. a vigorar a partir de 4 de julho de 2020 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para 2021 a 2025 é o voto senhores diretores em discussão é diretor Efraim eu eu tenho aí algumas considerações a fazer também a respeito do ponto trazido especificamente a questão tarifária acho que nós tomamos uma decisão importante hoje na realidade ela segue as decisões que temos tomados aí desde o início do mês de abril com vigência para os próximos 90 dias que é a prorrogação dos reajustes tarifários nesse período ou seja todos os movimentos seriam suspensos ou seja as tarifas seriam suspensas novas tarifas até 30 de junho acho que são movimentos importantes mas eu entendo ainda que temos um problema que é o problema da repercussão tarifária então exemplo de você que fez uma reflexão importante especificamente com relação Itaipu eu queria trazer uma reflexão para o cenário que estamos vivenciando principalmente ressaltar a necessária cautela que devemos ter nas propostas de solução para a crise elas tem que ser rápidas eu concordo acho que é unânime em todos mas tem que ser preparadas com cuidado e sem precipitação para que a conta não seja cara demais e acho que momento de pandemia vale a analogia que eu vou fazer agora temos de considerar os efeitos do remédio para tratar a doença mas também os seus efeitos colaterais por colaterais cito explicitamente os elevados impactos tarifários para os consumidores na minha visão há diversos movimentos alguns deles já citados pelo diretor Efraim a questão da elevação do crescimento do sistema de transmissão descolamento do dólar mas há outros movimentos passados e presentes que todos rumam em direção a aumentos tarifários e que não podem ser vistos de forma separada tem que ser visto de forma conjunta aqui eu vou abordar apenas três deles a prorrogação dos aumentos que é o que nós estamos deliberando hoje as revisões tarifárias extraordinárias das distribuidoras designadas e a proposta da conta covid as prorrogações dos aumentos tarifários já decididos até o final de junho como já citei vão impactar em custos da ordem de 350 milhões de reais que deverão ser pagos pelos consumidores dos estados da Bahia será estado duramente atingido pela pandemia Rio Grande do Norte São Paulo especificamente a área da CPFL Paulista Mato Grosso e Mato Grosso do Sul fui procurado por diversas organizações de classe desses estados clamando para que a questão tarifária seja revista nesse momento é o que estamos debruçados desde sempre em momentos de crise como este a energia elétrica se torna ainda mais relevante pois ela vai ter contribuição fundamental no processo de retomada do crescimento da economia precisaremos de energia farta renovável e principalmente barata nesse momento temos graças a Deus os dois primeiros atributos nossa energia é farta e renovável mas infelizmente nós não temos o último atributo a questão das tarifas é uma pauta presente do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque da Anel e o desejo de toda a sociedade brasileira desde o mais simples consumidor ao setor produtivo apesar do momento de crise há o sentimento de alguns que nada de anormal está acontecendo que soluções novas não serão necessárias para a preservação dos contratos e da estabilidade regulatória a crise é de grandes proporções quem não perder agora certamente perderá mais à frente se a solução carregar um passivo muito grande a geração passada presente e certamente futura da Anel foi é e sempre será defensora da estabilidade regulatória pois esses são os pilares que mantém a fortaleza que se tornou o setor elétrico nacional no entanto abre aspas manter a estabilidade regulatória não significa se recusar a mudar quando as condições do mercado mudam ou as fraquezas se tornam evidentes devemos responder adequadamente segundo movimento são os encargos tarifários de aproximadamente 6 bilhões de reais que terão de ser suportados pelos consumidores dos estados do Acre Alagoas Amazonas Piauí Rondônia e Roraima resultado da demora do processo de privatização realizado no governo passado e que serão pagos exclusivamente pelos consumidores desses estados cujos processos de revisão tarifária apontam reajustes na casa de dois dígitos o terceiro movimento refere-se a operação de crédito da conta Covid que em linha gerais propõe a contratação de empréstimo pelos consumidores para injeção de recursos nas distribuidoras que deverão ser pagos pelos consumidores brasileiros em aumentos tarifários futuros quando estamos no meio de uma crise com essas proporções a sensação de incerteza ela é mais presente porque não sabemos o que vai acontecer no futuro não temos previsões então é natural essa incerteza no entanto o que há de comum em todas as crises é que elas vão passar e quando passam as ações tomadas para sua contenção serão determinantes para a velocidade de retomada da atividade econômica e os impactos na sociedade principalmente aos mais vulneráveis a população de baixa renda de forma direta porque a energia elétrica é um item essencial e pesa no orçamento dessas famílias e indireta pelo aumento do custo de bens e insumos assim medidas a serem tomadas tem de ser bem estruturadas ter eficiência no uso dos recursos por outro lado se elas forem mal formuladas ou aplicadas na proporção errada vai trazer impactos significativos no processo de retomada da economia que seguramente a exemplo do racionamento de 2001 que trouxe novos hábitos de consumo essa crise tem muito a ensinar a população brasileira e mundial uma vez que a sociedade vai passar por novos hábitos de consumo um realinhamento produtivo das cadeias de exportação e importação redução da dependência externa hoje eu recebi um vídeo fazendo alusão à necessidade de adquirirmos produtos brasileiros e nacionais para ajudar na saída da crise e tudo isso vai depender de uma coisa energia elétrica renovável farta e barata foi como eu falei antes no início ao prescrever um remédio devemos considerar se os efeitos colaterais são suportáveis se não o doente vai morrer previsão do boletim focos de 13 de abril portanto no olho do furacão da crise previa para o PIB de 2020 uma redução de 2% entretanto para os meses os anos seguintes 2.7 para 2021 e 2.5 para 2022 e 2023 é importante a gente ter em mente todos os cenários possíveis para o enfrentamento da crise por exemplo quando se encerrarão as restrições em que medida haverá novas ondas de interrupção como a retomada está acontecendo em outros países há planos de reestruturados de saída do isolamento em vários países aqui mesmo no Brasil já se está discutindo isso então nós precisamos preparar para atender esses mercados futuros essas informações elas são fundamentais haja vista a correlação negativa entre o preço da tarifa de energia elétrica e o crescimento econômico estudos apontam que cada 1% de aumento nas tarifas reduz o crescimento econômico em 0,036% combate aos efeitos iniciais da crise na minha percepção na percepção da grande maioria o governo foi ágil tanto na economia como no setor elétrico com medidas tomadas pelo MMR no setor elétrico e a NEO focando num primeiro momento os cidadãos agora temos que pensar juntos medidas estruturantes para preservar empresas e consequentemente atividade econômica no setor elétrico há um tripé que tem que ser levado em conta o primeiro deles equilibrar os princípios da modicidade tarifária outro princípio preservar os contratos e por fim a liquidez dos fluxos de pagamento nenhuma dessas dimensões pode ser vista isoladamente a solução inicialmente tratada trazida repetia repete o roteiro da criação da conta CR durante a crise de 2014 para essa conta foram captados 21.2 bilhões de reais contudo o custo do empréstimo para os consumidores foi de cerca de 35 bilhões de reais ou seja foram pagos 13,8 bilhões de juros juros e taxas administrativas dessa operação de crédito que impactou cerca de 8,1% apenas os juros nos processos tarifários seguintes e aqui um ponto importante de reflexão em todo esse processo refere-se à divergência inaugurada pela diretora Elisa pelo diretor Efraim e por mim quanto a sua proposição diretor André na reunião com a Brad e MME sob o empréstimo de 17 bilhões um valor dessa magnitude representaria mais de 10% de aumento nas tarifas atuais a ser diluído nos próximos anos e ainda assim teria impacto considerável sem contar os custos do serviço da dívida a ANEL enquanto agência colegiada pode ajudar muito nesse processo a exemplo do MME criamos comitê interno gabinete de monitoramento da situação elétrica criado para coordenar os esforços das áreas técnicas da ANEL que está no momento coordenando toda a atuação da agência nesse momento de crise em menos de duas semanas de trabalho reunimos um conjunto robusto de informações e evidências que permitirão diagnóstico rápido e preciso da crise como também indicação de soluções de fato desde 23 de março se observa rápida redução da demanda de energia elétrica no país com os mercados retraindo em média 10% com impactos também na inadimplência em algumas rubricas da cobertura tarifária já se identificam descasamentos como na sobrecontratação e custos com o Itaipu por outro lado não se pode deixar de observar excessos de cobertura em outros itens da tarifa como nos contratos de disponibilidade com termoelétricas e cobertura para o risco hidrológico também não estamos também estamos analisando os efeitos da estrutura tarifária dentre eles a pouca variação da demanda no curto prazo e o fato do consumo residencial que paga a maior tarifa está crescendo desta forma a principal crítica a premissa foi na proposta a redução estrutural do mercado em 20% essa previsão tem de ser revista pois nos momentos mais críticos da pandemia estamos observando uma redução média de 10% portanto há fortes indícios que o valor do empréstimo da ordem de 17 bilhões se mostra superestimado podendo cair para menos da metade desse valor quando se analisa o equilíbrio econômico e financeiro de forma global e refinarmos as premissas a serem consideradas cálculos sólidos são fundamentais para reduzirmos o custo da dívida que será paga pelo consumidor essa é a nossa função enquanto reguladores e principalmente cidadãos pois na retomada da atividade econômica o custo da energia é vetor estratégico fundamental agenda fundamental de produtividade e competitividade não podemos desvincular nossas análises dessa agenda que favorecerá o governo do presidente Bolsonaro nos seus objetivos de melhorar a vida da população na primeira linha de ações regulatórias colhemos os frutos mais baixos a exemplo das últimas ações tomadas pela ANEL que já foram aqui citadas pelos diretores pelo diretor-geral e que hoje também deliberamos uma parte dela que injetaram cerca de 3 bilhões de reais de liquidez no segmento de consumo outra linha rápida de rápida implementação refere-se às cotas do Proinfa e Taipu que estão devidamente indicados na nota técnica do gabinete de monitoramento que a ANEL instituiu apenas na conta do Proinfa nós temos aqui a possibilidade de nós temos um saldo de 1,5 bilhões de reais com reserva de garantia de 550 milhões ou seja dois faturamentos há portanto neste caso a possibilidade de primeiro liberar parte desse saldo dois reduzir a cobrança nos meses mais graves da pandemia além de discutir e propor para o MME alteração do decreto 5025 de 2004 no sentido de termos uma reserva de liquidez mais proporcional ao histórico de inadimplência da conta as cotas de Taipu também apontam preliminarmente para um saldo na conta ao final do ano superior a 1,5 bilhões de reais também será proposto o uso de parte dos recursos como também a possibilidade de se reduzir o faturamento ao longo dos próximos meses são valores expressivos da ordem de 3 bilhões que podem injetar rápida liquidez no segmento no curtíssimo prazo além de reduzir os encados para o período os valores atualmente arrecadados para P&D eficiência energética já aqui trazidos historicamente não tem sido aplicados tempestivamente nesse sentido destaco que tão logo o assunto passou a ser debatido no âmbito da diretoria colegiada pedimos ao MME para aguardar as análises da ANEL no sentido de aproveitarmos a edição da medida provisória de forma a contemplar mudanças legislativas no entanto em função do início e rapidez da tramitação da medida provisória foi nos informado que naquele momento não seria possível entretanto essa alternativa como discutida hoje com o Ministério de Minas e Energia ela também encontra-se na mesa então senhores diretores como eu tinha falado nós já fizemos já operacionalizamos um recurso de uma injeção de liquidez de algo em torno de 3 bilhões de reais no segmento consumo outras linhas de trabalho que estão atualmente em curso no gabinete é verificar as sobras de recursos tanto nas contas de nas cotas do Proinfa como de Taipu estudos preliminares indicam aí valores acumulados na conta da ordem de 1,5 bilhões em cada conta então nós temos aí um total de 3 bilhões é claro que isso são expectativas essas expectativas elas se baseiam em tratativas direto com o gestor do fundo que é Eletrobras e a gente torce bastante para que esses números se realizem se não na totalidade mas na sua grande parte e apenas lembrando que a estratégia de trabalho do grupo ela não era nem utilizar recursos da conta que eventualmente nem imaginávamos que tinha recurso na conta mas sim uma modulação nos pagamentos durante esse período de crise uma vez que a cota de Taipu é a cota mais pesada que as empresas pagam de uma forma geral então a gente tem uma perspectiva se esses números se realizarem da ordem de 3 bilhões de reais está sugerido também revisitar a reserva mínima de garantia lá que hoje são dois faturamentos valores da ordem de 550 milhões e apenas para a gente lembrar a CCE tem meio faturamento na conta de energia de reserva e a gente está aqui acumulando dois faturamentos ponto importante também é que a inadimplência histórica é da ordem de 45 mil reais então a gente tem muito espaço aqui a questão do recurso de P&D já foi tratado como eu já falei e eu acho que basicamente isso a gente a nossa contribuição no sentido de que estamos tendo o sentido da urgência com relação à decisão na reunião que participamos hoje na Abrad isso foi muito destacado que nós temos que tomar decisões rápidas acredito que essa semana é uma semana estratégica para a gente avaliar tudo isso e também ter uma perspectiva mais mais racional dos valores a serem contraídos no empréstimo acredito também que um pouco mais à frente senhores diretores nós poderíamos tentar uma modelagem da conta covid tentar tentar achar um equilíbrio entre os consumidores e as distribuidoras porque hoje o risco está integralmente para os consumidores eu ainda não tenho esse vamos dizer assim essa avaliação completa então peço permissão aí para depois trazer aí para os senhores em outro momento eu acho que são esses meus comentários senhores diretores bom sobre o processo tarefário que está em deliberação a audiência pública da Energisa Tocantins gostaria de fazer alguns comentários primeiro no que diz respeito aos encargos setariais a gente observa para a Energisa Tocantins um leve acréscimo nos encargos setoriais coisa de 0,20% em função das variações desses encargos e merece destaque dois movimentos primeiro que a atualização da nova cota da CDE uso conforme o orçamento anual para 2020 aprovado pela resolução 2664 contribuiu com o aumento tarifário nas concessões e em contrapartida também tivemos a retirada da cobertura dos econômicos residuais da CDE da conta CR que eles ainda estavam presentes nos processos que foram homologados há um ano atrás em agosto de 19 isso aí então contribuiu para uma redução os dois movimentos no caso da Energisa Tocantins ainda assim teve um leve acréscimo na transmissão é importante dizer que os custos de rede básica e conexão contribuíram também para uma variação positiva e no caso da Tocantins a gente tem que o reajuste no início do segundo semestre as tarifas utilizadas contemplam previsões do reajuste das tarifas de transmissão a serem confirmados até a deliberação final da revisão tarifária no que diz respeito à energia nós temos que a variação dos custos de compra de energia da Energisa Tocantins o custo de compra aponta para uma redução de 0,84% e a principal motivação para essa queda pode-se apontar uma forte redução dos montantes de energia de contrato bilateral aqui no caso da Tocantins Energética da usina de Isamu e Queda e da Alvorada Energia e também dos contratos do 13º leilão de fontes térmicas e biomassa com CVU elevado que se encerra agora em dezembro de 2019 então eles são considerados até dezembro e nos meses subsequentes deixam de ser considerados em ambos os casos o preço de repasse então era consideravelmente maior que o mix médio da empresa então isso alivia o mix da empresa e daí a gente consegue oferir um efeito médio negativo de 0,84% na parcela B que é o objeto também da revisão aqui não é um reajuste estamos num processo de revisão tarifária que o diretor Efraim está propondo a abertura de audiência pública a gente pode dizer que foi obtido a parcela B por meio da aplicação da metodologia específica da revisão tarifária a resposta do modo 2 do PRORET e a gente observa uma variação na base encaminhada pela empresa de modo a apresentar variação na remuneração e na depreciação então na remuneração 65,8% e na depreciação 47,3% com forte impacto então no resultado da revisão temos financeiros entrando então os componentes financeiros ainda possuem período relevante a ser apurado nessa etapa do processo os valores provisórios em geral são informados pela empresa e durante a audiência pública eles carecem de serem consistidos pelas nossas áreas pelas nossas unidades organizacionais está saindo também componente financeiro o montante considerado no ano anterior também não contempla valores excepcionais e deverá estar aderente aos valores que estão sendo considerados e diante de toda essa movimentação então chegamos ao efeito médio de 9,14% e aqui diretor Efraim eu concordo com o encaminhamento que consta no seu voto considerando que nós estamos vivendo um momento de isolamento social até para proteger os servidores da ANEL e proteger também os consumidores da Energiza Tocantins não é adequado nesse momento de acordo com as autoridades públicas em função desse problema sanitário que vivemos a gente fazer uma audiência pública e promover uma concentração de pessoas mas o debate não está prejudicado você explorou muito bem em sua fala que na audiência pública pode ser encaminhada as contribuições inclusive vídeos que serão analisados por todos nós e por toda a nossa equipe então os trabalhos as dinâmicas do trabalho seguem sem serem prejudicadas e excepcionalmente em função dessa pandemia que vivemos e das das recomendações que operam no país para evitar concentração inclusive aderente às medidas que nós tomamos com as distribuidoras né em recomendar que não não haja call center em função da concentração de pessoas cuidado com o leitorista para não ter contato dele com consumidores protegendo a saúde dele da família dele e dos consumidores também acho que essa proposição vai é aderente às medidas que estamos encaminhando então em votação eu acompanho o voto do diretor relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta do diretor Efraim também voto com o relator e proclamo que a diretoria do anel por unanimidade decidiu instaurar consulta pública entre 23 de abril e 6 de junho de 2020 para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Energiza Tocantins a vigorar a partir de 4 de julho a definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e o de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para 2021 a 2025 o voto esse é o último processo mas antes de encerrar aqui a reunião só fazer algumas considerações na linha de que a agência está trabalhando intensamente e ter serenidade e seriedade nesse momento é primordial para que a gente avance com as medidas que estão sendo tomadas a integração tanto na agência quanto com os órgãos governamentais como com o Ministério de Minas e Energia é fundamental esse trabalho esse trabalho integrado para que a gente consiga vencer essa desafio que estamos vivendo e dizer que a ANEL é a instituição que zela pela pela justeza tarifária a ANEL é a instituição que é defensora da justeza tarifária e associado a ANEL também o Ministério de Minas e Energia o ministro Bento constante conversa com a gente assim como a secretária executiva Marisete secretário de Energia Olímpica assumiu recentemente oriundo da ANEL e o secretário de Planejamento Reive também oriundo da ANEL acho que eles tratam bem esse espírito de preocupação com a justeza tarifária então é uma preocupação que está muito presente assim como a preocupação de respeito aos contratos para enfrentar essa pandemia que é um problema conjuntural e nós todos estamos imbuídos da preocupação de não permitir que um problema conjuntural se transforme se desencadeia e se alastre para o problema estrutural os contratos o CCAR é um grande pilar do setor elétrico então a gente precisa atuar para preservar todo esse ambiente de segurança que construímos as duras penas nos últimos 22 anos porque a crise vai passar e o setor elétrico vai continuar necessitando de investimentos e só essa segurança jurídica essa segurança regulatória é que vai fazer com que o ambiente continue atrativo assim como foi dito pelas duas agências classificadoras de risco mundiais a Standard Impulse que deu sua declaração no final de agosto e a Mutes que deu sua declaração no final de novembro e temos que atuar para preservar essa segurança no setor elétrico então essas medidas estão sendo todas avaliadas e digo a vocês que é importante reconhecer que o trabalho que a ANEL está exercendo tem sido exemplar com essa nota técnica que foi editada na quinta-feira em que se procura avaliar todos os recursos de fundos todos os recursos de encargos que possam ser empregados para suportar esse desafio que estamos vivendo e a principal ação é reduzir custo e liberar liquidez e tomamos duas ações importantes nesse sentido uma foi a liberação do fundo surplus da CCE e olha que essa ação foi tomada com a visão holística tanto para o mercado regulado como para o mercado livre naquela ocasião foi liberado dois bilhões de reais sendo um bi quinhentos para o mercado regulado e quinhentos milhões para o mercado livre hoje mais uma ação identificada fruto de um amplo estudo da equipe técnica muito competente da agência conseguimos na linha de reduzir custo e liberar liquidez algo em torno de quatrocentos e cinquenta milhões de reais então no primeiro momento diante de um recurso que estava na tarifa de transmissão que é tecnicamente denominado de parcela de ajuste identificou-se que estava se recolhendo um valor a maior de quatrocentos e cinquenta milhões de reais e seria devolvido a modicidade tarifária agora no processo tarifário das transmissoras em julho entretanto para enfrentar essa falta de liquidez no mercado nós resolvemos então na decisão tomada hoje já aprovada pelo colegiado liberar já cento e cinquenta milhões de reais nesse primeiro mês e a tendência que é nessa mesma magnitude nos meses subsequentes na realidade para que reabata o valor da conta a ser paga da distribuidora para com a transmissora como para os grandes consumidores para a transmissora esse recurso que foi liberado hoje deve ter a seguinte destinação abrangência 90% para o mercado regulado e 10% para o mercado livre então as ações da agência tem sido sempre observando os dois ambientes de negociação e sempre preocupado em reduzir custos e liberar liquidez e estamos avaliando os dados que já pedimos para a distribuidora e tivemos a reunião hoje com a Abrade onde a Abrade apresentou seu estudo de falta de caixa no mês de abril maio e junho e de julho até o final do ano e vamos consistir esses números para que as decisões que vierem a ser tomadas elas sejam consistidas consistentes e seguras lembrando que se for necessário aportar liquidez eu tenho visto na mídia uma comparação sempre muito grande com a liberação de liquidez que aconteceu no empréstimo 2014 então estamos avaliando que caso seja necessário ainda assim as condições hoje são muito diferentes a média da CDI naquela época era 11, 12% agora nós estamos inferior a 4% então nós temos uma taxa muito menor e que com certeza terá impacto muito menor nas tarifas mas o importante é dizer aos senhores que a ANEL tem trabalhado muito bem nós temos resultados específicos a apresentar já citei dois e o nosso comitê continua dedicado e em breve teremos mais resultados o que está sendo avaliado aqui já foi falado pelo diretor Efraim a questão de Itaipu temos a questão do Proinfa então a nossa equipe está dedicada apreciando todas essas contas e vendo o que é possível de liberar de liquidez então nós temos já apresentamos dois resultados expressivos e com certeza teremos mais apresentar em breve e digo a vocês que a imagem do regulador do setor elétrico é a melhor possível fruto até das manifestações que obtivemos do mercado financeiro após termos exarado a nossa nota técnica então é isso senhores eu acho que esse trabalho consistente continua e é importante também a integração das instituições então estamos trabalhando em parceria em sinergia e em sintonia também entre nós na ANEL e com o Ministério de Minas e Energia então obrigado desejo a todos uma boa tarde e declaro encerrada a 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 boa tarde a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.